Bem amigos da Grande Globo, esse é o clima, essa é a ideia. Um grande clássico, um grande jogo do futebol carioca, do futebol brasileiro. Vasco e Flamengo decidindo a Taça Guanabara. Lindo o Maracana lotado, mas com esse espírito. O espírito de empurrar o seu time, de fazer esta festa bonita, de cor, de amor, de alegria, mas absolutamente em paz, respeitando o direito de quem está a seu lado. Não a violência da forma mais firme possível, sim, um grito de amor, um grito de paz, um grito de felicidade, que é o grito do torcedor. Esta é a festa que nós queremos ver. Vascaínos e Rumbro-Negros, juntos, tomando o Maracanã, fazendo mais uma vez do Maracanã um grande templo do futebol carioca, um grande templo do futebol brasileiro. Você viu aí no clipe, Cristo de braços abertos sobre a Guanabara, abençoando os torcedores aqui. Você é torcedor em todo o Brasil, isso é o que nós queremos. Uma grande festa do futebol, que vença o menor. Vasco, Flamengo, não interessa. Que vença o menor na bola e com muita paz, com muito amor do coração. Daqui a pouco, voltamos em definitivo aqui do Maracanã. Lobe você, uma nova emoção. Aí você vai vendo a torcida, esta é a torcida do Vasco. O Vasco leva a vantagem do empate, porque o Vasco tem o mesmo número de pontos ganhos do Flamengo nesta Taça Guanabara, mas tem um melhor saldo de gols. Por isso leva a vantagem do empate segundo o regulamento. Do outro lado, a torcida do Flamengo acredita no seu time. Acima de tudo, acredita no baixinho Romário, agora de volta à seleção brasileira e vivendo realmente uma grande fase. O grande time do Vasco de um lado. O Flamengo com toda a sua tradição, com o Romário do outro lado. Aí a torcida fica ansiosamente aguardando a presença dos times em campo. É sempre bonito. Quanto mais imagens a gente vê em torcida, olha que coisa bonita. Como é bonito um estádio lotado. Quando você consegue lotar o Beira Rio, a Fonte Nova, o Mundão do Arruda, todos os estádios, o Mineirão, todos eles. E aí vale para todos os estados brasileiros, os estádios dos estados brasileiros. É sempre uma grande festa. E hoje a festa está aqui no Maracanã. Lotado, absolutamente lotado, como deve ser. Num grande jogo, num grande clássico, numa grande decisão. Este que é o clássico da paz. Todos unidos neste pensamento e com esta ideia. Fazendo a festa, torcendo, gritando, incentivando o seu time. Xingando quem você quiser xingar. Mas respeitando fisicamente quem está a seu lado, quem está dentro, quem está fora. Aí a cidade de Deus diz que começam os torcedores a colocar os catarses. Esse aí é fã do Romário. Diz que lá o Romário é o Pitbull. Vamos lá, vamos mudando, vamos mostrando. O torcedor que comparece, as grandes figuraças da geral. Tem cada figura na geral. Hoje tem o Máscara pelo lado do Flamengo e tem o Mister M pelo lado do Vasco. Aí o torcedor pinta o rosto. O outro traz o seu pandeiro. Carnaval, samba e futebol. Sempre caminhando lado a lado. O torcedor vascaíno esperando. Ele que está tão acostumado a vitórias e a conquistas. Mais um torcedor vascaíno aí. O torcedor do Flamengo traz o bacalhau, que é o símbolo do Vasco. Aí o torcedor do Vasco com a sua cartola. O outro com o rosto pintado. É uma linda festa. Aí vai, no ritmo, no embalo do canto, da música de um lado, da música do outro. A festa muito bonita no Maracanã. Já já os times estarão prontos para entrar em campo. Vamos ver como estão as coisas no saguão lá embaixo. Aí a menina bonita presente no estádio. E aí a expectativa da entrada em campo. A expectativa da entrada em campo de Vasco e de Flamengo. Aí nós estamos esperando. Os dois times vão entrar juntos pelo mesmo túnel. Irmanados neste pensamento de fazer um grande espetáculo. Mas sempre respeitando, havendo respeito. Fora da bola, fora da disputa da bola. Sempre havendo o respeito. Vamos lá, vamos mexer um pouquinho. Porque o vascaíno, o Vini, o vascaíno, ele fez aí uma música. Tem um clipe do Vasco. Você vai ver as imagens bonitas. E o hino do Vasco cantado pelo Vini. Vamos lá, vamos curtir esse hino do Vasco. Para ganhar do Vascão da Corina, bicho, vai ser ruim. Já vim, pô, de preto e branco. E vermelho no coração. Cheio! Cheio! Alô, Vascão da Corina! Silva! A hora é essa! Cheio que deu! Vamos todos cantar de coração A cruz de Malta é o meu pendão Tens o nome do herói português Vasco da Gama, tua fama assim se fez Tua imensa torcida é bem feliz Norte, sul, norte, sul desse país Tua estrela na terra brilhar ilumina a alma No atletismo é um braço No rembo é o seu mortal No futebol é um braço De união Brasil-Portugal Grande Vasco da Gama, papão de títulos recentemente no futebol brasileiro, no futebol internacional Vasco que é campeão da Libertadores, tá na briga da Libertadores, quarta-feira tem um jogo fantástico Vasco e Palmeiras, lá na colina que dizia o Vini, lá em São Januário Mas e o Flamengo? Não tem resposta do Flamengo? Não tem, tem sim Tem com o Tony Garrido do Cidade Negra dele Que agora é o Orfeu, no filme Orfeu Vamos lá, Tony Garrido e o hino do Flamengo Cadê a minha camisa do Flamengo? É quase que uma religião Tá aqui dentro É um paliativo pras dores da vida É uma vitamina É isso aí, rapaziada Você que tá aí rubro-negro no meu Brasil Baroni, tá na hora da gente se juntar E fazer aquela corrente Aquela força pro nosso Mengão campeão Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre o hei de ser É o meu maior prazer Pelo brilhar Ou seja na terra Ou seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Ele vibra, ele é vibra Muita libra, já tesou Flamengo sempre o hei de ser Eu sou Aí é o Flamengo, é o Mengão Que quer acabar com a série de títulos do Vasco Do Vascão É o grande clássico do futebol brasileiro Uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro Aí o time do Flamengo prontinho pra entrar em campo Aí você está vendo o time do Flamengo Machinho, Romário à frente Ele que é o capitão do time O Vasco vai pintar por ali também Os times vão entrar juntos em campo Aí você está vendo a imagem Aí no saguão principal dos vestiários do Maracanã Aí está o time do Flamengo Normalmente a gente mostra a imagem de cada time saindo do seu vestiário Hoje, nesta festa Nesta união de todos os jogadores De torcedores De imprensa De todos juntos Aquilo que se determinou chamar o clássico da paz Neste grito de basta a violência A violência nos estádios mais fora dos estádios A violência em todo o país Que tanto preocupa Que tanto machuca Que tanto incomoda A todos nós brasileiros É o grito de paz Um basta a violência Neste momento em que Vasco e Flamengo vão entrar em campo Você vê ali os jogadores do Flamengo Os jogadores do Vasco Vem aí Uma legião de repórteres Aí vem o time do Vasco E aí vem eles juntos Aí vem Flamengo e Vasco Daqui a pouco vão estar se pegando na bola Em campo Brigando pelo título da Taça Guanabara Aí estão os jogadores do Flamengo Os jogadores do Vasco Ali à frente No time do Vasco Você vê o Paulo Miranda No time do Flamengo Você vê ali o Romário Está tudo organizado Já já os dois times Para que as torcidas possam explodir Aqui em Alegria no Maracanã Uma coisa bem inédita Os dois times entrando em campo Normalmente cada time entra Vai para a sua torcida Faz a sua festa Aí vem eles Flamengo vem à frente Aí você está vendo o Romário Leandro logo atrás do Klemmer Aí vem o Flamengo A expectativa da entrada do Flamengo em campo É assim que entrar o Flamengo Vai entrar o Vasco Aí você vê o Romário Aí vem o Flamengo O banco de reservas do Flamengo O Beto passando ali E aí a explosão da torcida rubro-negra Aí vem o Flamengo Para a festa do torcedor rubro-negra do Maracanã Passando ali Por entre a banda Que vai executar o hino nacional brasileiro A festa da torcida do Flamengo Está aí o baixinho Romário De bem com a bola De bem com o gol E de bem com a vida Ele que está de volta A seleção brasileira Terminando de entrar o time do Flamengo Porque entra o time Entra uma legião de meninos Os mascotes do Flamengo Entrando em campo E agora vem o Vasco Você está vendo o Flamengo ali no centro de campo Saudando a sua torcida E agora a vez do Vasco Aí o Paulo Miranda Ramon O Zé Maria O Juninho Aí vem o Vasco Para a explosão da torcida vascaína Aí o Pantera Donizete Que promete um gol Que ele não faz há dois meses Segundo ele Deus está guardando o gol para hoje Aí Carlos Germano São Carlos Germano No time do Vasco Uma partida maravilhosa Na última quarta-feira Contra o Palmeiras Um dos grandes goleiros do país O capitão Mauro Galvão Aí Luizão Lá vem o Vasco Aí o Vasco em campo Junto com ele A torcida vascaína Recebendo o Vasco Aí a galera do Vasco Flamengo já em campo E agora o Vasco Aí você vê As bandeiras Em vermelho e preto Em preto e branco Na realidade Era para os times Entrarem juntos Mas o Vasco Preferiu que cada time Entrasse e entrasse o Flamengo E logo depois Entrasse o Vasco Para que Cada um pudesse saudar A sua torcida Mas juntos Estavam ali No saguão Um ótimo banco de reservas O Vasco vai ter Todos os titulares Você está vendo Você está vendo uma saída Ramon com a número Primeiro Aliás ele disse Entre soluços e lágrimas Na entrevista coletiva Em Lezigny Pequena cidade da França O Brasil estava concentrado Para a Copa do Mundo Quando ele foi cortado Por problemas médicos Ele dizia Vocês podem não acreditar Mas eu volto para a seleção Muita gente não acreditava Daí o baixinho Vai voltar à seleção No jogo do dia 28 Em Barcelona 28 deste mês Na festa dos 100 anos Do Barcelona Lá no campo O campo do Barcelona Claro você vai acompanhar Pela Globo Você viu o Vasco Você viu o Flamengo O Vasco de Antônio Lopes O Flamengo de Carlinhos E agora você tem Paulo Roberto Falcão Antes de tudo Falcão você me dizia aqui Antes de abrir a transmissão Que bonito que está o Maracanã É bonito o estádio lotado assim Poucas vezes eu tive vontade De voltar a jogar futebol Esse é um dos momentos Em que a gente tem vontade O campo lotado Todos os ingredientes O grande jogo Grandes jogadores Dois treinadores Que conhecem o futebol Dentro do que é o clima do futebol Nessa disputa bonita Nessa disputa Que dá paz É claro que dentro do campo Não vai ter paz Tem que ter uma guerra Uma guerra na bola Uma guerra para conseguir Ganhar o título Enfim A minha expectativa Claro Que de um grande jogo Com dois grandes times Com muita tradição E obviamente Que o destaque Você já definiu É Romário E Carlos Germano do outro E isso porque você acredita Que o Flamengo deve atacar O Vasco tem a vantagem Do empate Mas o Vasco tem um time Mais completo que o Flamengo Tem muito mais tempo Formado já há dois anos Com o mesmo treinador Com a mesma estrutura Com o mesmo esquema de jogo Daria até para brincar Dizer o seguinte Se o Vasco estivesse com o Romário Era só entregar a taça Para o Vasco Que terminava o jogo Mas só que o Romário Joga do outro lado E por isso o jogo É completamente equilibrado É um grande jogo A expectativa de um grande clássico Olha a pomba aí O símbolo da paz Voando no Maracanã Lindas imagens Bonitos momentos E a gente tem certeza Que vai poder curtir E acompanhar Um grande jogo de futebol Aí os jogadores Estão perfilados Todos os titulares Também os reservas De um lado o Vasco Do lado do Flamengo Que você vê aí E nós vamos ter a execução Do hino nacional brasileiro As pombas vão chegando Querendo fazer parte da festa E parece até roteiro Parece até tudo ensaiado As pombinhas vão aparecendo Vão surgindo ali Vão alificando Pousando no gramado Logo atrás da banda Da polícia militar Que vai executar O hino nacional brasileiro Neste dia De grande festa No Maracanã Está o ápito Escalado Para este jogo Trio de arbitragem Vamos aproveitar Quando começa o hino nacional Aí você tem O trio de arbitragem O Cláudio Vinícius Cerdeira Vamos falar dele daqui a pouquinho Junto com o Arnaldo César Coelho Porque vamos agora A execução do hino nacional brasileiro O Cláudio Vinícius Cerdeira O Cláudio Vinícius Cerdeira O Cláudio Vinícius Cerdeira Aí portanto a execução do hino nacional brasileiro E eu fui na empolgação Veio o time do Vasco Destaque do Flamengo O Falcão falou Estou devendo agora A escalação do Flamengo Vamos confirmar A escalação do Flamengo Vamos lá Bem assim o Flamengo Para este jogo Para esta decisão Com o Vasco Clemer o goleiro número 1 Fábio Baiano Lateral número 2 Fabão Zagueiro de área número 3 Luiz Alberto Outro zagueiro número 4 Atirso Lateral esquerdo Meia dúzia No meio campo Jorginho número 5 Wagner com a número 8 Beto com a número 7 Iranildo com a número 10 Leandro com a número 9 O baixinho Romário O capitão do time Com a número 11 O técnico é Carlinhos Ex-jogador E fantástico jogador De meio campo Do time do Flamengo Veja só onde foi A pombinha escolheu O seu pouso ali Na câmera da Globo Ela parou ali Pousou na câmera Para se mostrar Para mostrar a sua beleza E o seu significado Trio de arbitragem Confirmando o trio de arbitragem O hábito principal É Cláudio Vinícius Cerdeira Auxiliado por Elson Passos E por Luiz Antônio Leitão Aldaldo César Coelho O juiz também sente essa festa Essa alegria? Sente A emoção O estádio cheio A pressão Isso tudo faz parte Da atividade Da profissão de ar-futebol Está bem o Cerdeira A pessoa indicada Para dirigir esse jogo 44 anos Está atravessando Uma excelente fase Aptou a final do Rio-São Paulo Muito bem Semana passada Esteve no Paraguai Aptou no Copa Libertadores Um hábito tranquilo Um hábito calmo Um hábito conciliador Numa decisão dessa Não pode ter um hábito Muito nervoso Por isso foi bem indicado Na decisão Sai mostrando o cartão logo Ou leva no papo no começo? Provavelmente leva no papo Como você bem sabe O hábito tem que dançar Conforme a música Se a música for muito rápida Ele entra rápido Se vier quente Ele entra fervendo Mas eu acho que ele tem Que ter a tranquilidade Para poder levar ao jogo Porque o jogo É um clima bastante nervoso E você está vendo aí O Cerdeiro Com a fisionomia bem tranquila Quem não está com fisionomia tranquila Está ali parecendo Angustiado pelo início do jogo É o Carlinhos O técnico do Flamengo Nós temos hoje Uma novidade também No Maracanã O camarote VIP Quando você está vendo aí O Batman O Robin A geral é uma festa A geral é a alegria Do Maracanã Surgem os personagens Mais engraçados Mais pitorescos Mas temos hoje Um camarote VIP Com gente bonita Com gente famosa Torcedores do Vasco Torcedores do Flamengo E lá com muita alegria Está Regis Vamos nessa Regis Galvão Olha só que festa de arromba Tremendão Erasmo Carlos Vascaíno Os dois filhos O Erasmo O Léo e o Gil Levanta aí Gil Rubro Negros E o neto do Erasmo Também Rubro Negro Como é que é isso Tremendão Tudo bem Estamos aí Família unida Torço unida Só que aqui Eu estou perdendo São 3 a 1 Porque meu outro filho Vascaíno Está em São Paulo Não veio Então eu estou Menoria Mas venceremos Erasmo Para o Galvão Ouvir a música Que você fez Para o Vasco Ah vou cantar Só um trechinho É Que bonito é O início da constelação Das estrelas amarelas Na bandeira do Vasco Tremendão Erasmo Tremendão Galvão Grande Erasmo Carlos Grande figura Ótima pessoa Muito querido por todos Parceiro eterno De Roberto Carlos E músicas que fizeram A cabeça e o coração De várias gerações Aí o reserva do Vasco Você vê o Claudio Vinícius Cerdeira Tiro Marcos e Renato Ribeiro estão em campo Uma informação Em relação a entrada Do Vasco em campo O time já estava pronto Para entrar perfilado Junto com o Flamengo O Juninho já puxava Os companheiros Os jogadores Mas houve então Uma orientação superior Uma orientação da direção Do Vasco Para que os jogadores Voltassem E deixassem o Flamengo Entrar sozinho Portanto Fugindo aí Do acordo feito Para que os times Entrassem Juntos em campo Na opção do Vasco Perdeu aí a chance De seguir junto No exemplo dado Por todos aqui no Maracanã Mas não Mas vamos lá Vamos em frente Vamos embora É um grande jogo Um grande clássico Os times já estão ali No centro do campo Já vamos Para o início De Vasco E Flamengo Valendo a decisão Da Taça Guanabara De 1999 Taça Guanabara Que teve o Flamengo Como seu maior vencedor Com 13 conquistas O Vasco Ganhou 9 vezes O Fluminense 8 O Botafogo 3 E o América Uma vez Mas o Vasco Que venceu Que venceu A primeira Taça Guanabara Venceu também A última Taça Guanabara Aí você está vendo Dorizete repetindo Sempre que o Vasco Joga com o direito Do empate O empate é bom Para o Vasco Por ter o maior saldo De gols O melhor saldo De gols Nessa decisão Contra o Flamengo Aí o Juninho Vai lá Conversa com o Fábio Baiano O Cláudio Vinícius Cerdeira Está ali no centro Do campo Aí Carlos Germano De um lado Um confronto De dois grandes goleiros Carlos Germano De um lado Clemer do outro Os dois em grande fase O jogo vai começar já já Regis Rez Continua aí Na tribuna VIP É Galvão A Sandra de Sá Quando ouviu Tremendão Erasmo Carlos Cantar uma música A favor do Vasco Ela tremeu E agora quer dar a resposta Não tremeu Eu não tremo não Porque a gente Vai ganhar isso aí Mas é o seguinte Nada melhor Não tem música Melhor Flamengo Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre Eu hei de ser É meu maior prazer Vê-lo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer 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 Vamos ver Galvão Quem vai vencer É a disputa de beleza Dos vips Galvão Ah muita gente Muita gente famosa Muita gente bonita Na tribuna VIP aqui do Maracanã O Regis Rez Vai mostrar Vai mostrar mais Durante o jogo A saída vai pertencer Ao Vasco Vai mexer na bola O time do Vasco Tá aí o Claudio Vinícius Cerdeira O que o juiz Fica esperando Arnaldo Ele faz o que ali Ele respira fundo Ele acalma Macia as coisas O que ele fica esperando ali Arnaldo Tá esperando Uma série de providências Tomadas aqui na beira do campo Tem muita gente estranha Na beira do campo Ele tá pedindo Pra limpar Esse No fosso ali Em reservas Enfim Pra ter a melhor Tranquilidade possível Durante os 90 minutos Acerto O Claudio Vinícius Cerdeira E a torcida do Flamengo Faz a coreografia Braços erguidos Faz um espetáculo bonito Do outro lado A torcida do Vasco também Aí você tá vendo O Claudio Cerdeira Finalmente ele vai autorizar Vai mexer na bola O Vasco E vai começar O grande clássico No Maracanã Passamos aí Quase 15 minutos Da hora prevista Pro início do jogo Coisas de decisão Coisas de uma grande final É que realmente Tem muita gente em campo Que não tem nada a ver Com a história Isso é um O mal do futebol brasileiro A gente vai tentando Vai falando Vai batendo na mesma tecla Autoriza o árbitro Começa o jogo no Maracanã Aí Nasa Serão 90 minutos Sem dúvida De muita emoção O Vasco joga Com o direito do empate O Flamengo precisa da vitória Vai no primeiro título Do campeonato carioca Um campeonato Um campeonato novo Um campeonato que recuperou A sua credibilidade Que traz grandes públicos Ao estádio Na maioria dos jogos Se fundamentalmente Nos clássicos Aí a primeira falta Marcada E vai a saída do Flamengo Lá pela esquerda Tia só botou pra correr Botou demais Pra correr Botou na frente Botou de Ivan Chegou junto Chegou duro por baixo Chegou na bola Aí o lateral Para o Flamengo E o Claudio Vinícius Serdeira Aquela história Arnaldo Já no início do jogo Que é papo Ele já disse pro Ivan Assim Não É muito boa Essa tranquilidade dele Aí vem o Flamengo Aí enfiada de bola Na tentativa de Romário No jogo contra o Palmeiras Falcão O Nasa Marcou individualmente O Paulo Nunes E aqui deve marcar Individualmente o Romário também É No jogo contra o Palmeiras E aqui vai se repetir Até porque ele quer liberar O Felipe O objetivo de quando o Nasa Fica mais atrás Marcando um dos dois atacantes Primeiro pra fazer o Felipe Jogar muito mais Como o Alan Onde ele rende mais E o Galvão Sobrar de livre Tá muito claro isso O Nasa tá marcando Homem a homem o Romário E o Oitvão vai pegar o Leandro E vai sobar o Galvão É uma forma de você Ter o livre Quase ter um Um 3-5-2 Sem três zagueiros Atrás se segura O time do Flamengo Fabão chegou no lance Bateu pra frente No meio recupera Juninho É toda a rivalidade Toda a história De Vasco e Flamengo Esta noite aqui no Maracanã Aí o Felipe Com toda habilidade Encarou a marcação do Beto O Beto já chegou duro Por baixo Já fez a falta E já podia até ter um papinho Com ele O Claudio Cerdeira ali Deve bater um papo O Beto é um jogador Muito voluntarioso Um jogador que bate bastante Um jogador que não sabe marcar Ele sabe fazer falta Já fez a primeira do jogo Aí o Ramon vai ajeitando Com a cobrança Tá vendo o Luizão Recebendo a marcação Vasco sobe Vai pra área com o Odivan Vai também com o Mauro Galvão Os dois são bons Na jogada aérea Por lá também no Nizete Partiu o Ramon Bateu Fechado Mauro Galvão Meteu a cabeça Clemer faz a primeira Grande defesa do jogo Aí a cobrança do Ramon Na jogada ensaiada O Mauro Galvão Ele fez outro De um gol assim Ele pega pra trás Ele de costas pro gol Consegue cabecear pra trás Ramon vai pra cobrança Bota pressão O Vasco Aí o Mauro Galvão Na área Marcação em cima dele Vem pra cobrança Ramon bateu Fechado Flamengo se defende Como pode Vai tentar sair ligando Contra-ataque Iranildo Bota no chão Quis fazer uma graça Perdeu pra Felipe Ele sai daqui Da lateral esquerda Tem liberdade Pra jogar Como já disse o Falcão Fica solto no jogo Donizete Sobra da jogada Com Zé Maria Ele insiste pra Donizete Subiu a bandeira Subiu A bandeira do Elson Passos Marcando o impedimento Na hora da cobrança Do escanteio Vale tudo na área Quer ver? Aí primeiro A marcação do impedimento Depois a gente vê ali Era um lance na área Da cobrança do escanteio Todo mundo puxa Todo mundo Aí o Flamengo Tentando vir pela primeira vez Fábio Baiano Recebe aqui na direita São os primeiros movimentos Três minutos e trinta Primeiro tempo Zero Vasco Zero Flamengo Aí o Beto girando Faz o toque pra Fábio Baiano Chegou Felipe Por trás Comete a falta O Lopes não está No banco de reservas Como sempre acontece No princípio do jogo Quem tá em pé ali É o Alci O assistente dele É o Alci ali É o Alci Portelo Auxiliar Técnico Que se comunica E se tenta se comunicar Com o Antônio Lopes Pelo celular Mas o barulho surdecedor Do Maracanã Mal permite a conversa Amigo não dá pra falar Em celular Em telefone fixo Não dá pra falar em nada É só barulho de torcida Mas o Alci Portelo Tá ali embaixo Ele que foi Excepcional jogador De meio campo Do Vasco Contra um outro Excepcional jogador De meio campo Do Flamengo Que é o técnico do Flamengo O Carlinhos do outro lado O Jandeira marcou Outra falta E essa falta Em cima do Leandro Mauro Galvão Em cima do Leandro Já Já cobrado Já já Vamos mostrar pra você O Lopes Que ele fica sempre Numa das cabines aqui Pelo menos No princípio do jogo Se o Vasco vai bem No jogo Ele fica mais tempo E fica analisando O jogo de cima Se a coisa complica Ali lá Você tá vendo lá O Lopes ali Pegou o rádio ali É o celular Será que ele vai conseguir Falar alguma coisa? Difícil Muito barulho Muito barulho Muito barulho Tá ele com o celular ali E o Alcita Com o celular ali Na lateral do campo É a modernidade Chegando ao futebol Aí Fábio Baiano Entra o toque pelo meio Pra Romário De qualquer maneira O Nasa O Nasa já bate a bola Pra frente O Vasco sai pro ataque Ele fica colado no Romário Não é quando ele É colar no Romário Aí Ranildo Botou pra Tisson Chegou bem Pé esquerdo Bateu Gol É do Flamengo A Tirso O número meia dúzia Tá em grande fase Subiu pelo meio A defesa abriu Porque o Romário Abriu pra esquerda A defesa foi junto A Tirso Capuriu ali pelo meio Soltou a bomba De perna esquerda Botou no canto direito O baixo Saiu pro abraço O Flamengo Sai na frente Um para o Flamengo Zero para o Vasco Aos cinco minutos Do primeiro tempo É o problema Falcão De você querer marcar Um jogador O Romário foi Foi todo mundo atrás Ficou uma avenida Ali pelo meio Lá vem o Vasco Não vale mais nada Tá paralisado o jogo E o problema Galvão que nessa situação Quando o Atirso saiu E ninguém acompanhou o Atirso O Romário abriu O Nasa abriu Quem é que teve que sair nele? O Galvão que estava lá atrás Só que o Atirso não esperou Sair do Galvão Bateu antes de ele chegar Significa que é um jogo Com muito detalhe Detalhes importantes Se do lado do Felipe O Beto sai e tenta marcar o Felipe Do outro lado Agora ninguém marcou o Atirso Ele aproveitou Naquilo que é o grande forte dele Que é o apoio Faz a festa O torcedor do Flamengo Fica preocupado O torcedor do Vasco Tenta dar o troco No grito Um para o Flamengo Zero para o Vasco O Flamengo neutralizou Então a vantagem Do Vasco De jogar pelo empate É agora como se estivesse Começando e os dois Com o Flamengo Passando a ter o direito Do empate O Flamengo estava Com o jogo à frente O Vasco tem que fazer um gol Para empatar Para recuperar essa vantagem Tem muito jogo Pela frente no Clássico Estamos apenas com Sete minutos do primeiro tempo O Flamengo está com muita vontade Partiu o Jorginho Na velocidade Mas o trabalho para a Atirso Cresce a cada dia O futebol do Atirso Lá vai ele para cima Na marcação Tentou a finta Botou na frente Para Leandro Mauro Galvão por baixo Faz o corte Fica meio assustado O time do Vasco Recebe por lá Leandro Romário está desesperado Pedindo na área Tentativa do lançamento Era para ele Zé Maria chegou duro Na marcação Chegou na bola Fez o corte lateral Do Flamengo Esse foi o segundo gol De Atirso no Carioca O primeiro gol de Atirso Foi contra o Botafogo Um chute forte De fora da área Você viu ali O ídolo da torcida do Flamengo Hoje no banco de reservas É o Caio Já a gente fala mais O Flamengo vem para a área De novo Fica pedindo o pênalti Ficou pedindo o pênalti A torcida do Flamengo Esse assunto Para Arnaldo O César Coelho O Wagner foi derrubado Dentro da área Vai ver na repetição Foi puxado Derrubado Calçado E caiu Já tinha dominado a bola Tinha posto a bola na frente Foi pênalti do Odivan Que o juiz em cima Não marcou Isso aos oito minutos Do primeiro tempo Fica caído ali O Jorginho Aí o lance Vamos ver de novo Arnaldo Primeira falta foi fora da área Ele segue Depois que ele entrou na área Eu vi falta ou ela foi fora da área A falta principal Foi ali na linha da área Presta atenção Quando ele joga a bola na frente O Odivan por trás Empurra ele E desequilibra ele Ele cai lá dentro da área Na sequência da jogada O Luizão fez uma falta violenta No Jorginho Camisa 5 do Flamengo E levou o cartão amarelo O primeiro cartão amarelo do jogo Aí de novo o lance para você Uma primeira falta fora da área E o Arnaldo entendeu Que houve uma segunda falta Também dentro da área Vamos nos aproximando Dos 9 minutos Primeiro tempo 1 para o Flamengo 0 para o Vasco O jogo começa quente O Nasa sempre ali Em cima do Romário Tino Marcos repetindo Cartão amarelo por favor Cartão amarelo para o Luizão Que fez falta o Jorginho Cartão amarelo para o Luizão Aí Felipe Com toda a sua habilidade Parte para cima Da marcação do Beto Faz a enfiada de bola Para Ramon O Vasco é forte O Vasco vai para cima Ramon abre o espaço Tento cruzamento Chega junto com ele Fábio Baiano Faz o corte Fábio Baiano A bola vai pela linha de fundo É escanteio Favorecendo ao Vasco Olha que está pintando O jogo daqueles De arrebentar o coração Com menos de 10 minutos O Vasco quase fez Com o Mauro Galvão O Flamengo já fez O dele com a tiço Já tem a discussão Do pênalti Tudo isso com menos de 10 minutos Olha a cobrança Bola na área Corte feito Outra vez Ali dentro da área O Leandro ajudando Fez o corte O Mário saiu para a bola E ficou pedindo a primeira falta Do Nassi em cima dele Cobrança foi feita com a bola Andando O juiz não viu Deixou seguir Tentativa da finta Do Iranildo E depois O Leandro foi Pegou duro ali O Paulo Miranda E toma também O seu cartão amarelo Primeiro cartão amarelo Para o time do Flamengo Para o Leandro Por essa entrada aí Por trás Em cima do Paulo Miranda Está certo o Cerdeiro O Leandro foi muito forte Para o Vasco Um carrinho perigoso Segundo cartão amarelo do jogo Passamos aí Dos 10 minutos Do primeiro tempo Vem o Vasco Com o Zé Maria Zé Maria busca o cruzamento Fechou ali Para fazer o corte Luiz Alberto Meteu pela linha de fundo O Klemmer grita Reclama Está preocupado 10 minutos E vamos agora 35 segundos Neste primeiro tempo 1 para o Flamengo 0 para o Vasco Gol marcado por Atilson Tem bola na área do Flamengo São 5 jogadores do Vasco São 8 do Flamengo Segurando por ali Olha o cruzamento Chegou bem no lance O Fabão em cima do Mauro Galvão E olha o contra-ataque do Flamengo 3 contra 2 Iranildo Romário está na esquerda Ele tocou para o Beto Lá vem o Beto Pode bater para o gol Bateu para o gol Germano Soltam Ela passa pelo Iranildo Aí o Felipe Com toda a sua personalidade Dentro da área Abusou Abusou Recebeu a entrada mais dura Recebeu a falta Mas ali não é lugar De driblar assim Falcão Ali não dá para driblar Nem no joguinho Lá na esquina É um jogo sério Um jogo de muita pegada De muita marcação O Flamengo foi com Dois jogadores em cima Justamente para atirar Para roubar essa bola Porque conhece o Felipe Sabe que ali de vez em quando Ele gosta de dar uma enrolada Enfim O jogo é muito forte De muita pegada Que nós temos aí Galvão 11, quase 12 minutos É um grande jogo Falcão uma outra coisa De novo No gol do Atilson aconteceu Agora quando o Iranildo Subiu com o Beto Outra vez o time do Vasco Que saiu todo na marcação Em cima do Romário E abriu o buraco Aqui na direita Depois o Falcão Vai falar disso Parece que o Flamengo Está usando um antídoto Para essa marcação Em cima do Romário Lá vem o Leandro Botou na frente Entrada mais dura Nele por baixo Tem que tomar cuidado O Cláudio Vinícius Cerdeira Que o bicho está pegando ali Mas ali foi o Leandro Que forçou essa falta Você vê que o jogador Do Ivan Foi perder o tempo da bola Mas também não entrou Para parar não O Leandro é que provocou A falta Não foi uma falta violenta Não acho que foi falta Oito faltas já cometidas Pelo Vasco Seis pelo Flamengo Isso com 12 minutos Sabe onde é que o Lopes Já está na lateral do campo É o que eu disse Se a coisa anda bem para o Vasco Ele fica o primeiro tempo Todo lá em cima Se não anda Ele vem rapidinho para o campo Porque ele tem esse time na mão Afinal de contas Há dois anos e meio Ele é o técnico do Vasco Todas essas conquistas recentes Foram com o Lopes ali embaixo Comandando o time do Vasco Beto toma distância A Tirson também para a cobrança 12 minutos e 40 Partiu a Tirson para a perna esquerda Vem o Beto lá de trás O Cláudio Cerdeira Tenta posicionar A barreira na distância correta Olha a galera A galera não para Flamengo bateu para a direita Bateu forte Bateu em cima da direita Dali é que é para quem bate com jeito Não é para quem bate com força Iraniudo Tenta finalização Vai pela linha de fundo A sua tiro de meta Aí o Vasco saindo lá pela direita A torcida do Flamengo Por enquanto feliz da vida Preocupada a torcida do Vasco 13 minutos Primeiro tempo Vai no título da Taça Guarabara Aí Paulo Miranda Zé Maria Zé Maria Zé Maria Zé Maria que eu repito Talvez seja até convocado por esses dias aí Porque a comissão técnica da seleção brasileira Cometeu Na minha modesta opinião Cometeu um erro Porque convocou o Cafu Dois dias depois Do Cafu sentiu o músculo Num jogo do Roma com o Elasio No campeonato italiano E foi feito um gol em cima dele E nesse domingo já nem jogou O Cafu Mas ele sentiu no outro domingo E nem jogou E só foi convocado ele para a lateral direita Bateu lá atrás o Klemmer Quando o Vasco tentava a pressão Aí chega o Fabão O Divan chega com força Chega no lance Chega na bola O Divan é um zagueiro Duro Mas Absolutamente correto Absolutamente leal Por isso também é jogador da seleção brasileira É o Romário tocando na bola pela primeira vez E a falta do Nasa em cima dele O baixinho malandro vai chamar o jogo Para ficar recebendo uma falta atrás da outra Para complicar a marcação do Nasa Toma um cartão Aí o Flamengo vai para a cobrança 14 e 30 Passa pelo Beto Mauro Galvão faz o corte Donizete não tem domínio Quem chega na bola é o Wagner Aí recebe Toca pelo meio Para a Iranildo A marcação do Paulo Miranda em cima dele Baduro, Paulo Miranda A sobra do Jorginho Gira na frente do Luizão Faz bonita a jogada do Jorginho A Iranildo O Flamengo está a fim de jogo Botou na frente para Romário Tentou a proteção Comete a falta Romário Deslocando o Nasa A falta marcada Romário em cima do Nasa Sem que a bola sair Nós vamos rever o gol do Flamengo Sempre que se fugir o gol Vamos estar mostrando para vocês Seja ele do Flamengo ou do Vasco Vamos estar sempre mostrando várias vezes O gol que é a festa maior do futebol Cerdeira marca a falta Outra vez favorece o Vasco muito alto O número de faltas nesses primeiros 15 minutos do primeiro tempo 1x0 o Flamengo Aí Ramon Com habilidade Para cima da marcação do Wagner Tocou para o Luizão Voltou no Ramon Pode bater para o gol Arriscou Bateu para o gol Bateu para fora Vamos rever o gol do Atilson Quanto o Lopes está ali Veja só Veja só 96 quilômetros Acima de 96 quilômetros por hora Aí a câmera mais Porque ela mostra mais para você Traduz em números Em velocidade Traduz tudo isso Você já viu aí Até a mão na bola do jogador do Flamengo Junto do Cerdeiro O Cerdeiro está de costas para ele Aperta aí Aperta Olha o Lopes gritando Lançamento para frente Lá atrás o Ivan Escola de cabeça A voz do Lopes ali gritando Sobra do Leandro Chegou bem o Nasa Vira Nildo Agora o Romário não tem a marcação do Nasa Domina no peito Faz o top para Atilson Tenta a finta Sobra do Romário Deu duro meio do Nasa Romário ficou no chão E o Nasa saiu com a bola Olha o Vasco tentando botar a velocidade Ramon caído mais para a direita Pede e recebe o apoio de Zé Maria Luizão na área também no Amizete Cruzamento é feito por baixo Luiz Alberto chega no corte O jogo não para A mil por hora O clássico Vasco e Flamengo no Maracanã O jogo bom O tempo passa rápido Já vamos para 17 O Nasa O Nasa botou para correr O Nasa chegou para fazer a falta Abandonou a lemarcação em cima do Romário Saiu da cobertura E para não perder a viagem Cometeu a falta em cima do Nasa O Nasa foi rápido A bola atravessou a área Foi para a linha de fundo A bola não saiu não Essa bola não saiu Saiu agora em lateral Vai ser lateral aqui O Carlos Germano está ali para bater o time de meta A bola não saiu É lateral para o Vasco Curioso é que ela quase também não sai pela linha lateral O Sergante com o Germano que ele não pode pedir bola para o Gandula Enquanto a bola não sai de campo E agora a falta a favor do Vasco Globo em você Uma nova emoção a cada dia O técnico Carlinhos pede para o Beto e o Fábio Baiano Flex breve Itaú O plano que garante seus planos Aí o Ramon Olha o Vasco indo para o ataque E aí a falta A favor do Vasco A falta em cima do Zé Maria O Fábio Baiano fica preocupado É o Vasco tentando chegar ao gol do empate O Vasco que joga com a vantagem do empate Passamos dos 18 minutos do primeiro tempo Para o Flamengo 0 Para o Vasco no gol de Atilson Vão para a cobrança Zé Maria e Juninho Os dois já fizeram vários gols de falta pelo Vasco Os dois estão cobrando muitíssimo bem as faltas do Vasco O último clássico Vasco e Botafogo O Juninho decidiu o clássico Uma cobrança de falta Mulher o Wagner do Botafogo nem se mexeu É Zé Maria quem parte Pé direito bate forte e toca na barreira Quando é mais de longe ali Quando é mais para a direita bate o Zé Maria Mais para o meio bate o Juninho Aí Donizete Atrás para Felipe Aí ele é perigoso Vai para cima da marcação Deu duro nele Leandro Ele já saiu de dois Chegou rasgando Lá de trás o Beto Aí Lanildo Botou para Romário Baixinho do jeito que ele gosta Para cima do Nasa Botou na frente Lá vai Romário para a esquerda Bateu Gol É do Flamengo É do Flamengo Romário baixinho está impossível Por isso voltou para a seleção brasileira Olha o caminho de parte para cima do Nasa Botou na frente Perna esquerda não deu chance para Carlos Hermano Bateu cruzado De novo Romário Está impossível Romário Saiu da marcação individual Botou na frente Definiu de perna esquerda A festa do banco de reserva do Flamengo E ele levantou a camisa do Flamengo E a mensagem aí Guerra não Paz no mundo Valeu Romário Na perna esquerda Que não é a boa dele Galvão Durante toda a semana O Romário prenou muita finalização Com a perna canhota Justamente porque Queria surpreender Dois para o Flamengo Zero para o Vasco Mas o Vasco é forte O Vasco vira muito no segundo tempo O clássico Ainda vai ter muita coisa pela frente Leandro tentou de vã em cima dele 20 minutos do primeiro tempo Dois para o Flamengo Zero para o Vasco Felipe bate de qualquer maneira A bola pegou ali no Jorginho Olha o Romário subindo Não achando nada Vai aparecer o Atirson pelo outro lado Zé Maria na marcação Por lá o Atirson Faz a finta Olha o cruzamento Passou de novo pelo Leandro Parece meio assustado O time do Vasco ali na defesa Falcão É, quando o Nasa tem que ficar atrás Para marcar o Romário Justamente para liberar O Zé Maria e o Felipe O que que acontece? O Juninho Que é um homem de articulação Junto com o Ramon Tem que voltar para compor O segundo volante Ao lado do menos cinco Paulo Miranda Com isso O Iranildo que se mexe bastante Acaba levando esse Que está com a bola Paulo Miranda Para qualquer lado Aí fica o Juninho Como o único volante de contenção E como o Vasco está atacando bastante Porque o Ramon não volta Tem três jogadores na frente O Flamengo consegue Com muita facilidade Roubar E puxar o contra-ataque Que o Romário quando fica Ô meu homem Com essa velocidade de arranque Vai levar vantagem Lá vem o Vasco O Vasco é valente O Vasco vai para cima Tentativa por lá Do Dorisete Ficou no chão O Dorisete está Querendo a bola De qualquer maneira ali O Cerdeira já tinha Marcado a falta O princípio de discussão O Dorisete se jogou Para cavar uma falta E quando se jogou Colocou a mão na bola O Cerdeira marcou Corretamente a mão E o jogador do Vasco Entendeu Por isso deu aquela confusão O Cerdeira está lá Pedindo calma Tranquilidade O estilo do Cerdeira é esse mesmo Conciliador Que bom para o Clássico É o calor do Clássico O calor da decisão O Dorisete imaginou Que a falta fosse para ele E para o time do Vasco Que queria pegar a bola De todo jeito Você falou no Dorisete Mas eu não me lembro De uma bola que o Dorisete Tem que pegar durante Esses 21 minutos Do primeiro tempo Acho que ele está se colocando Dentro da marcação Está facilitando a marcação Então se ele ficasse Mais na direita Aproveitando a sua velocidade O Vasco ganharia bastante com isso A alta em cima do Ramon Falta do Wagner E cartão amarelo para o Wagner Claudio Vinicius Cerdeira Mostra o cartão amarelo para o Wagner Por esse lance aí Essa entrada por trás Em cima do Ramon Sai de baixo As confusões de uma família Que é um escândalo Hoje e depois do Fantástico O Antônio Lopes chamou o Felipe Deu uma bronca Que é mais garra Mais coragem Para o time do Vasco Mais vibração O que pede o técnico Vascaim Dois para o Flamengo Zero para o Vasco Adilson e Romário Aí o Klemmer preocupado Não para um segundo A torcida do Flamengo Neste instante Fica quieta a torcida do Vasco Juninho daí é terrível Dizia mais pela direita Bate o Zé Maria Essa barreira falsa do Vasco Atrapalha o adversário Partiu Juninho Pegou na barreira Facilitou a vida do Klemmer Dá uma impressão Que ele ia mais no canto Quando pegou na barreira Veio onde estava O Klemmer no caminho Aí vem o Vasco de novo Donizete Leandro Me parece que faltou Um Flamengo muito solidário Veja como o Leandro Está marcando ali atrás O Flamengo está No ritmo do clássico Como tem que ser Com muita disputa Brigando pela bola Em cada espaço do campo E todos os jogadores Com exceção do Romário Que tem que ficar na frente O resto todos eles Brigam pela bola O Vasco assustado Com essa marcação Não conseguem demonstrar O futebol brilhante que tem O Romário tenta ser Pela sexta vez Artilheiro do Estadual Igualar um recorde de Zico O Romário já foi duas vezes Artilheiro do Estadual Pelo Vasco E três pelo Flamengo Aí o Flamengo se segura Lá atrás Luiz Alberto Bate pra frente Lá vem o Vasco Felipe é quem recebe O cara a marcação Bateu pro gol Ela foi pra fora Saiu à direita Do gol do Klemmer É apenas tiro de meta Globo e você Uma nova emoção A cada dia Skol A cerveja Que desce redondo Aí o Klemmer Vai pra cobrança Já vamos nos aproximando Dos 25 minutos No primeiro tempo Você vai ter hoje Show do intervalo Com muitas atrações Gols e melhores momentos Daqui Melhores momentos E possíveis gols Do João Guarari Corinthians No Campeonato Paulista Lá vai Donizete A marcação chegou em cima dele Vamos ver lá Tribuna VIP Regis Rezin Movimentando As personalidades Os artistas Gente famosa Gente bonita Que veio Se unir a esta festa A este clássico da paz A esta grande decisão No primeiro turno Do Campeonato Carioca Vasco e Flamengo Por enquanto 2 a 0 Flamengo Aí vamos passando Dos 25 minutos No primeiro tempo Torcida do Vasco Acorda Acerta Esse time dá tantas alegrias A torcida do Vasco Tem dado tantas alegrias E tem mostrado Uma capacidade De se recuperar Dentro dos jogos Estranha Estranhamente quieta A torcida do Vasco Agora Começa a se manifestar também E outra falta Falta agora em cima Do Donizete Aí o Pantera Diz que sonhou Que ia fazer o gol Há dois meses Ele não consegue Balançar a rede Diz que sonhou Que ia fazer o gol hoje Zé Maria Aí Juninho Botou pra Ramon Luiz Alberto em cima Olha o cruzamento Luizão de cabeça Pegou por baixo da bola Tinha que ter subido Um pouco mais O Luizão Pegou por baixo da bola Aí jogou pra fora É só tiro de meta O Luizão ficou de fora Dos dois últimos jogos Do Vasco Vinha com uma torção No joelho Foi apressada A recuperação dele Para essa decisão O preparador físico Bebeto de Oliveira Garante que ele tem condição De jogar os 90 minutos Mas realmente Ele não está 100% de suas condições Até agora o Luizão Se o Bebeto de Oliveira Garante É porque tem que O Bebeto de Oliveira Um dos mais sérios E competentes profissionais Da preparação física Do futebol brasileiro Aí vem o Vasco Pela direita Tentativa de fita Do Donizete Em cima de Luiz Alberto O Donizete faz a proteção Prefere ficar com o escanteio Vem bola na área Do Flamengo Aí a torcida do Vasco Agora que empurra A torcida do Vasco Agora que empurra Do Flamengo Fica quieta Porque a bola vem Para a área do Flamengo Mauro Galvão O Odivan na área Luizão também Também Juninho Subiu O Odivan Meteu a cabeça A bola foi fora Foi lá no terceiro andar O Odivan Você está vendo O Donizete voltando Aí o Flamengo Tem pressa O Flamengo quer jogar O contra-ataque O Romário já partiu O lançamento era para ele Paulo Minha da corta Muito bem no meio E toma Zé Maria No ataque de novo Forma exuberante Do Zé Maria No Vasco agora Olha a inversão De jogada que ele faz Aqui na direita Para o Luizão Botou na frente Fábio Baiano Toma a bola A torcida do Vasco Pede o pênalti Arnaldo Não houve pênalti O Luizão tentou fazer O drible raio-x Passar por dentro Do Fábio Baiano Não houve nada Aí Juninho O Vasco parece que agora Começa a pegar o ritmo Da decisão Falcão Está mordendo também o Vasco O Vasco sente A dificuldade do jogo Sente que o Flamengo Está mordendo E o Flamengo Faz uma boa marcação E tem a grande vantagem Que o Fábio Baiano Lateral direito Não precisa apoiar Então ele marca o Luizão E sobra sempre o zagueiro Do Flamengo O que não modifica Muito a estrutura Do meio-campo do Flamengo Com essa marcação Do Vasco O meio-campo Reparei no textual Felipe Tem que sair para o jogo E vai dar o espaço No contra-ataque Mas o Vasco Perdendo 2x0 Tem que tentar Sai para o jogo Nós podemos ali rever Câmera lenta O lance Na câmera do close Continua a mesma opinião Arnaldo Não houve nada Continua Ele tentou driblar por dentro Veja por dentro do jogador O jogador botou o corpo na frente Ele bate e cai O jogador normalmente foi na bola Fábio Aí voltamos ao vivo A tentativa do Felipe Tentando fazer fila Último toque na bola foi do Felipe O Carlinhos está ali Está ganhando 2x0 A bola passou do lado dele Ele nem olhou para a bola E as perdendo já tinham botado o pé na bola ali Para apressar A cobrança do lateral Esse tempo aí É o Carlinhos técnico do Flamengo Na época se chamava o centro médio É o que é o cabeça de área hoje Mas jogava com uma elegância Lá vai Romário Para cima do Nasa Vai tentar a finta ainda ele Puxou para o meio Ficou difícil Puxou de calcular Irani Não é dele Pega a mão na bola Joga longe do gol Aí é só tiro de meta Quer rever o gol do Flamengo E o gol do Romário Vamos rever o gol do baixinho Olha como ele bota na frente Isso que o Falcão fala Essa explosão dele Ele não driblou não Você viu Ele vem na passada Aproveita a passada Dá o toque na bola Duas passadas Já deixou o marcador para trás E ele esperou o momento Em que o Nasa Relaxou na marcação Para colocar o pé de apoio Quando ele colocou o pé de apoio Ele jogou justamente Em cima do pé de apoio Isso significa Ranking Técnica E criatividade Dois para o Flamengo Zero para o Vasco Aí Mauro Galvão Abre lá na direita Zé Maria recebendo 29 minutos 29 e 30 Do primeiro tempo Dois para o Flamengo Zero para o Vasco Fica sem achar a saída Do campo de defesa Do time do Vasco Aí Paulo Miranda Ele tentou jogar Com o Luizão O Luizão reclamou Que foi puxado pela camisa O Juiz não deu O Flamengo se manda de novo Já aperta bem na marcação O Vasco Bonito Deu uma liga de futebol Tocou de peito Zé Maria Aí o Pantera Gira na frente Do Luiz Alberto Tomou o caminho certo Tomou o caminho errado Como disse Falcão Procurou a marcação Aí chegou o Wagner Rimpiando para o Klemmer Bola do Flamengo Zagou de lado Lá vem o Vasco Lá vem bola na área do Flamengo Esperando o Ramon Esperando o Luizão Quem sobe é o Luiz Alberto Faz o corte É outro escanteio Favorecendo o Vasco Passamos dos 30 Neste primeiro tempo 2 para o Flamengo 0 para o Vasco A Tirson e Romário Aí o Pantera Marcado Pelo Luiz Alberto Pelo Wagner Lá vem Zé Maria Na cobrança Lá vem bola Lá vem bola no Flamengo Tentou o Luizão Tirou de cabeça o Leandro Outra vez Ajudou na defesa Iranildo Partiu o Beto Parte a marcação do Juninho Chega também Paulo Miranda O Beto puxou Toca para Iranildo Já chegou Mauro Galvão Na bola Com a categoria Que Deus lhe deu Mas deu quando ele era garoto Quando ele foi campeão brasileiro Em 79 Jogava com o Falcão no Ito De lá para cá Ele foi melhorando O futebol dele Até 20 anos depois Cessa esse jogador fantástico Que está aí no time do Vasco Mauro Galvão Que como jogador do Vasco Jamais perdeu para o Flamengo Aliás O Mauro conseguiu dois títulos Em cima do Flamengo Foi campeão 89 Pelo Botafogo Depois pelo Grêmio Em 97 Para a Copa do Brasil Sempre em finais Contra o Flamengo Aí o Antônio Lopes Passamos dos 31 minutos Do primeiro tempo Dois para o Flamengo Zero para o Vasco Já vem Juninho Aí o Donizete Sempre a marcação individual Também Do Luiz Alberto Também a mesma coisa Falcão O Luiz Alberto Fica na marcação Doisete Para liberar o Atilson É E o Donizete Se marca Facilita Ele vem se ficar lá Bem aberto Justamente para dificultar A marcação Ele fecha bastante Aí o Líbero Que nesse caso O Flamengo É o Fabão Tem todas as facilidades Porque o Fábio Baiano Marca o Luizão O quarto zagueiro Luiz Alberto Cola no Donizete E o Fabão Faz a cobertura tranquila E não só isso O Atilson Tem todo o espaço Para progredir Porque vai encontrar O Zé Maria Só lá atrás E aí pode organizar o jogo Essa o Nasa Chegou bem Chegou na bola Levou vantagem Em cima do Romário E depois a falta Foi do Leandro Que cometeu obstrução Se colocou na frente Do Nasa E fez obstrução Tiro de Vigila O Vasco tem pressa Já cobrou O Felipe Tocou muito aprofundado A bola melhor Para o Fabio Baiano Aí o Leandro Jogando para o time O centroavante Vindo buscar jogo De qualquer maneira Jorginho para frente Olha a graça do Ivan Valeu Legal O clube para trás Carlos Germano pegou Aí o Ivan Jogador Vasco Da Seleção Brasileira Seleção Brasileira Que joga dia 28 No campo O campo do Barcelona Lá em Barcelona A festa dos 100 anos do Barça Você vai acompanhando a Globo É claro Vamos estar juntos Mais uma vez Seleção que vai ter de volta Ronaldinho Romarquete Aquilo que todos nós sonhamos Que pudesse ter acontecido Na Copa Vai acontecer agora Do Barcelona E eles foram os dois Últimos grandes ídolos Do Barcelona E o atual é o Livaldo Também joga Pela Seleção Brasileira A mão vai para a Cobrança O lance é perigoso Ele bateu ali Sempre procurando Mauro Galvão Chega a marcação Do Luiz Alberto Bete a cabeça na bola Mauro Galvão Abra os braços Reclama Ele está reclamando Com o juiz Que está sendo puxado ali 33, primeiro tempo Outra vez Vem embora na hora do Flamengo É torcida do Vasco Tenta empurrar Sempre ramando a Cobrança E sempre no primeiro pau E o gol Goool Do Vasco O Divan número 3 Do gol Que tem a mão do técnico Ele manda cobrar O escanteio no primeiro pau O jogador cabeceira para trás Repare Ela vem O toque para trás Passa por toda a defesa Mergulha o Divan do outro lado Ele sai fazendo graça Sai fazendo festa Sai para o abraço Dois para o Flamengo Para o Vasco Vai ser Estou dizendo Desde que começou Daqueles clássicos Daquelas decisões De arrebentar Com o coração do torcedor 34 minutos Primeiro tempo Dois para o Flamengo Um para o Vasco Vasco joga Com vantagem no empate O Flamengo precisa da vitória Dois para o Flamengo Atirso e Romário Um para o Vasco O Divan de cabeça Aí Felipe Por baixo na bola Chega justo Chega duros Mas chega certo Na bola Fábio Baiano Lateral para o Vasco Tem pressa Se empolga com o gol Vai para cima Vamos ver se o Flamengo Sente o gol ou não Você volta a jogar Com a mesma personalidade Que vinha jogando Daqui a pouco Tenta se aproveitar Tenta se aproveitar Do momento no jogo De qualquer maneira Lá dentro da área Tira O Wagner Aí tem pressa Ramon É a torcida do Vasco Agora que faz a festa Deita e rola no Maracanã Fica quieta a torcida do Flamengo Aí o Beto Bola de lado Na tentativa do trabalho Com o Iramildo Já tem a posse de bola Através do Vasco E já pintou ali a falta Em cima do Felipe Está tocando errado O Felipe Aí Mauro Galvão Termina o primeiro tempo No Campeonato Paulista Em São Paulo 0 a 0 Guarani e Corinthians E olha só No clássico da rodada Lá principal São Paulo e Palmeiras 4 a 4 Gol para todo lado Aqui dois para o Flamengo Um para o Vasco Aí Mauro Galvão De qualquer maneira o corte Globo e você Uma nova emoção a cada dia Top A marca oficial do Brasileiro Aí o Juninho Assim que a bola saia Assim que a bola parar Nós vamos rever o gol do Vasco Mas de um ângulo diferente Uma imagem Você não está acostumado a ver Do jogador Que parecia que estava adivinhando o gol Quer ver? Vamos ver Vamos lá ver o lance No gol do Vasco O gol marcado pelo Odivan Olha o Odivan Olha só A câmera acompanhando Odivan se concentrando Aí partiu Odivan Sentiu que tem a chance Mergulhou Meteu a cabeça E fez o gol Linda a imagem Captada ali no gol do Odivan E quando ele estava ali em pé Ali já não era mais ele Você acha que ele não comemorou? Não Ali já estava a imagem ao vivo Está indo aí ao vivo É exatamente quem está recebendo a bola agora o Odivan 37 minutos Primeiro tempo Dois para o Flamengo Para o Vasco Daqui a pouco Show do intervalo para você Aí o Odivan Descola o lançamento para a Donizete O Pantera recebe E por baixo O Luiz Alberto toca de lado O Globo em você Uma nova emoção a cada dia Em Bratel A única pronta para o século XXI Aí vem o Vasco O lançamento descolado para o Luizão Bateu de esquerda Tentou jogar para o meio da área Chega a marcação do Flamengo Luizão já vem brigar pela bola Chega atropelando por trás A falta é marcada A favorece o time do Flamengo Você vê como ele já passou Puxou ali com a mão direita Em cima o Cláudio Vinicius Herdeira Marcou a falta Beto no meio de três Paulo Miranda levantou o Beto Levantou legal Botou o Beto para cima ali Aí o Atilson Encara a marcação do Zé Maria Tem habilidade É para cima do Zé Por baixo o Zé Maria Vem na bola O Serdeira diz que foi falta Foi falta ou foi lateral? Não, para mim foi lateral Foi falta por causa do critério Que o Serdeira está adotando Toda vez que o jogador Dá carrinho Ele está marcando falta Aí o lançamento para a área Mauro Galvão Conserta ali a falta do Ivan Juninho Donizete Três em cima dele Fica complicado O Ivan lá atrás Sai jogando com o Felipe Romário sai aqui na marcação de Felipe Tem habilidade o Felipe Sempre trabalhando na perna esquerda Luizão bem caído aqui pela ponta Fábio Baiano fica na marcação Ele toca para Ramon Chegadura ali por trás O Jorginho E o Serdeira marcou a falta Jorginho vai saindo A falta é para o Vasco Dois para o Flamengo Para o Vasco Luizão está pedindo na área Aí Ramon na câmera silêncio É sempre perigoso Clemer faz o milagre Essa jogada do Vasco É terrível O jogador cabecear para trás O defensor não espera Ele sobe Bate para trás De qualquer maneira Normalmente é feita com o Galvão E agora o Galvão não deu tempo de chegar Agora foi colocado Aqui a cabeça do Luizão E esse é o sétimo escanteio do Vasco Contra nenhum do Flamengo Vamos chegando aos 40 Do primeiro tempo Doisão O Flamengo Bola na área É lá no terceiro andar Luiz Alberto Tira o Beto Bota para Flávio Baiano Iranindo pediu Romário pede do outro lado Bota para correr Iranindo Felipe vem atrás dele Faz a parada Fábio Baiano pelo meio Tem Romário aberto Arniscou Bateu para o gol Jogou para Fábio Romário fica desesperado O Romário fica desesperado Aí o Fábio Baiano Que não tem esse cacuito Olha o Romário Como estava livre ali Pela esquerda Mas ele estava em posição de chute É que ele não tem Passou perto É amigo Uma discussão aqui Entre o técnico Antônio Lopes e o Ramon Antônio Lopes Acho que o Ramon Precisa ser mais participativo Nos avanços do Fábio Baiano Pela direita Quer que ele cubra mais O setor esquerdo Da defesa do Vasco Lá atrás Mauro Galvão Dois para o Flamengo Para o Vasco Tem muita coisa para acontecer Na grande decisão Do primeiro turno do futebol carioca No campeonato carioca É a taça Guanabara O lançamento para Leandro A bola corre muito O Divan vai em cima dele Deixou o corpo para o Leandro bater E o Cerdeira diz que apenas Tiro de meta Sequestro sem resgate Filme inédito Amanhã em tela quente O Vasco vem discutindo Uma sequência de jogos decisivos Na Libertadores Do campeonato carioca E os jogadores estão concentrados Há dez dias Dormindo na concentração E também o técnico Antônio Lopes Que dá o exemplo E deixa a Dona Elza Dormindo sozinha Por esses dias O Flamengo só está concentrado Há dois dias E por sugestão de Romário Senão o time só Teria concentrado Há apenas um dia São os problemas do calendário Na junção do calendário nacional Com o calendário da América do Sul Então você tem Um time como o Vasco Por exemplo Ele está jogando O campeonato carioca Está jogando a Copa do Brasil E está jogando a Libertadores O mesmo acontece Com o Palmeiras e o Corinthians Que estão jogando O campeonato paulista Copa do Brasil E Libertadores Parecia tão simples Não precisa ser deixasse Então para os campeonatos regionais O Campa do Brasil No primeiro turno Puxasse a Libertadores Para o segundo Aí você teria o Campeonato Brasileiro Olha o Romário girando E duas Copas Mercosul e Libertadores Quem joga uma Não joga outra Fica igualzinho O futebol europeu Todo mundo diz que é certinho Só precisa fazer isso Pega a Libertadores Leva para o segundo turno Quem joga a Libertadores Não joga a Mercosul Acabou Fica tudo certinho Aí falta a favor do Flamengo 42 minutos Embora na área do Vasco Aí o lançamento Subiu para tentar A cabeçada O Wagner não achou nada Foi pela linha de fundo O Globo e você Uma nova emoção a cada dia Guaraná Brama Light Você numa boa Numa Light Vamos nos aproximando Dos 43 minutos Do primeiro tempo Dois para o Flamengo Para o Vasco Já já o show do intervalo Para você Paulo Roberto Falcão Belo jogo Belo jogo Os dois times O Vasco Entrou no ritmo Que o Flamengo Começou desde o início O Vasco começou A sentir o jogo Também o Flamengo Marca bem É um jogo de muita pegada E diríamos que até aqui O Flamengo foi mais eficaz Agora o Vasco está no jogo Brinca Está construindo as situações Chega com muita facilidade E vamos ter um segundo tempo Maravilhoso Quando eu falei aquela coisa De puxar a Libertadores Eu por duas vezes errei A que falha aqui De segundo turno Eu queria dizer Seu índice semestre No futebol Aí tem pressa o Vasco na cobrança 43 e 40 Já já vai subir a placa Vamos ver quanto tempo vai dar E acréscimo Cláudio Vinícius Herdeira Aí o Donizete Daqui a pouquinho Show do intervalo Para você Gols de Flamengo E Vasco Melhores momentos Olha o Vasco chegando Juninho tem a chance De empate Clemer De novo salva o Flamengo Esperto como jogador do Flamengo Depois que ele soltou Tocou para trás Ele não quis defender Placa de dois minutos Vamos a 47 Temos 44 Temos mais três minutos Neste primeiro tempo Quase o Vasco Chegou ao gol do empate Clemer Mostrou que também É um grande goleiro Dois grandes goleiros De um lado Germano Do outro lado Clemer Luizão bateu Bateu pressado Dominou Quando deu a pancada Chegou junto O Fábio Baiano Olha o desespero Do Clemer A bola vai passando 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 Ele fica ali Será que vai cair Dentro do gol Será que vai cair fora Mais um escanteio Para o Vasco Oito escanteios Para o Vasco E nenhum para o Flamengo No jogo Dois para o Flamengo Para o Vasco Lá vem cobrança Vem embora Na erra do Flamengo O Vasco aperta Para o final do primeiro tempo Se segura o Flamengo Aí o Leandro Ajudando lá atrás Sai tocando Para Ilhanildo Romário se mexe na frente O lançamento é para Beto Saiu Paulo Miranda Chega o Beto Com vontade Paulo Miranda Chega antes E salva o Vasco Se o Beto domina Toca para o Romário Romário estava sozinho Para partir para cima Do Carlos Germano Aí Donizete 45 45 Nós vamos a 47 Essa é a promessa Do Claudio Vinicius Cerdeira Se viu lá o Fabão Chegando para a marcação A briga pela posse de bola Com o Zé Maria Zé Maria fica lá Conversando com o Nelson Passos E na realidade É só tiro de meta Para o Flamengo Mister M Está de volta Liberado pela justiça Ele promete um show Em dose dupla Depois das emoções Do futebol Hoje no Fantástico Mister M De volta Olha o Carlinhos Está no meio A briga pela posse de bola Tocou de cabeça O Wagner Aí ninguém Apenas o Oguivan Ficando com o lateral Quem recebe ele atrás É Mauro Galvão Aí o Vasco Tocando no seu próprio Campo de defesa Prepare aí o seu coração Porque o segundo tempo Vai ser de arrebentar Dois para o Flamengo Para o Vasco O Vasco joga com o direito Do empate Por enquanto vai dando O Flamengo Que vai vencendo 2 a 1 Atira o seu Romário Para o Flamengo O Divã para o Vasco Zé Maria toca Parte com a bola dominada O Felipe Aí enfiada na frente Girou para o gol Dorizete Kramer de novo Cai e pega Leber bate para a frente Romário toque de cabeça Lá atrás O domínio de Mauro Galvão Mais atrás Ainda para Carlos Germano 46 e 40 Vai terminar o primeiro tempo É só o primeiro tempo Depois você vai ter o show Do intervalo E aí Se prepara para as emoções Do segundo tempo Aí o Nasa Zé Maria recebe lá pela direita A tentativa com o Donizete Ele se esforça Se joga no chão Lembrando sempre que o Vasco Tem outra partida decisiva Na próxima quarta-feira Contra o Palmeiras Em São Januário O primeiro jogo Foi 1 a 1 No Parque Antártica Final do primeiro tempo A pitou Cláudio Vinícius Cerdeira Dois para o Flamengo Um para o Vasco Na grande decisão Da Taça Guanabara Aqui no Maracanatino Marcos Renato Ribeiro Aqui com o Romário O jogo é exatamente O que a gente esperava Difícil A gente teve felicidade De fazer dois gols A gente jogou um pouco A terra no final Eles cresceram um pouco Mas no segundo tempo A gente vai Entrar e jogar Da mesma forma Que a gente jogou Principalmente no começo do jogo Tino Marcos Vamos ouvir aqui o capitão Esse ataque É um time mais ofensivo E de repente Que a Couto E quem vai sair A gente pode organizar Um pouquinho mais Taticamente o time do Flamengo E o Vasco O Vasco faz bem Joga bem o segundo tempo Na metade do primeiro tempo Dominou o jogo O Flamengo foi melhor no início O Vasco equilibrou E chegou várias vezes lá Expectativa de grande jogo Vamos lá A saída vai pertencer ao Flamengo O Corinthians faz 1 a 0 Com o Dinei Já no segundo tempo O jogo do Campeonato Paulista 1 para o Corinthians 0 para o Guarani Galvão Confirmando Rodrigo Mendes Camisa 18 No lugar de Wagner Camisa 8 O time mais ofensivo Do Flamengo no segundo tempo Saindo Wagner Entrando Rodrigo Mendes No time do Flamengo O Flamengo Está ganhando de 2 a 1 Quer mais Quer tentar decidir Aí O técnico Carlinhos Vamos ver se o Lopes Dá alguma resposta Aí começar o jogo No segundo tempo Autoriza Claudio Vinícius Cerdeira Mexe na bola O Flamengo Agora é para valer Agora é para definir Para decidir O Vasco não fez nenhuma alteração Nesse segundo tempo O técnico Antônio Lopes Quer apenas que o time Mude um pouco a postura Que tenha segundo ele Um novo posicionamento No ataque Ou seja Um time um pouco mais ousado Indo à frente Mais do que no primeiro tempo Aí portanto A informação de Tino Marcos Tino Marcos E Renato Ribeiro Acompanhando Todos os detalhes Lá embaixo Junto aos bancos De reservas Do Flamengo E do Vasco Dois para o Flamengo Um para o Vasco É o jogo no segundo tempo Aí o Leandro Piranildo encosta por ali Rodrigo Mendes Por enquanto está atrás Ali na posição Que era mesmo do Wagner Tentativa jogada pela direita Fábio Maiana Arriscou Bateu Carlos Germano Cai para fazer A primeira defesa No segundo tempo Tentou sair tocando Zé Maria Dando aquele drible Que toca de um lado E pega do outro Em cima do Atilson E se deu mal Aí a pressão do Atilson Girou bonito Zé Maria Mas Romário Esperto apareceu Recebeu Atravessou Para do Flamengo Iranildo Foi no corpo O jogador do Vasco Muito frágil Iranildo Ficou no chão Aí Ramon Tenta puxar O contra-ataque Há uma expectativa Em relação ao Carlos Germano Durante o intervalo Se queixou De algumas dores Na virilha Fez Ali Um trabalho rápido Ali de recuperação E o Márcio Está no aquecimento Para a eventualidade Ele não aguentar Aí o Donizete Lá vem o Vasco Vem a luta Dois para o Flamengo Um para o Vasco Placar no primeiro tempo Temos apenas No início Deste segundo tempo O Corinthians faz 1 a 0 Em cima do Guarani Vamos ver Dinei Gol do Dinei Kleber Machado O Guarani Tem uma grande equipe Mas isso às vezes acontece Olha o Dinei Arriscando o chute Que frango é amigo O Dinei O Pitarelli Tentou cair na bola Não achou nada O Dinei bateu A bola cruzou A frente do goleiro Do Guarani Levou com a mão Ali o Beto Andou a seguir O Cláudio Vinicius Sendeiro Porque levou vantagem Ao time do Vasco Aí o Felipe Vamos chegar Aos 2 e 20 Segundo tempo 2 para o Flamengo 1 para o Vasco Lembrando sempre Este resultado Dá o título ao Flamengo Se o Vasco empatar Conseguir um empate No final O empate basta Ao time do Vasco Lá vem o Vasco Pela esquerda Cruzamento Para Donizete Ajeitou Partiu para tentar Finalização Foi no corpo Do Donizete Luiz Alberto Donizete ficou no chão Luiz Alberto tocou na bola Ele cumprimenta ali O Luizão Olha a repetição do lance Alguma irregularidade Analdo Não O Donizete perdeu o controle Da bola Quando jogou a bola na frente Luiz Alberto só protegeu o goleiro E tocou para ali no fundo E corta Tira de canto E uma cobrança assim Pela esquerda Surgiu o primeiro gol do Vasco Olha a cobrança sempre ali no primeiro palco E aí sobe ninguém Isso é o Klemmer Deu um soco na bola Tirou de lá Aí o Felipe Volta com postura ofensiva O time do Vasco Se fecha lá atrás No princípio O time do Flamengo Você acha que o Flamengo Vai se fechar para jogar no contra-ataque Talvez tenha por isso Colocado o Rodrigo ali Para dar lançamento Falcão Para jogar Para jogar da substituição Com o Rodrigo Um pouco mais atrás Ele muda um pouquinho Só tem um volante Agora o Caliço Que é o número 5 Jorgin Pela direita Esse que está com a bola O Beto Pela esquerda O Rodrigo Mendes E esse que está com a bola O Daniel Como um jogador solto Atrás do Leandro E do Romário Acho que o Flamengo Se abre um pouco assim E o Vasco Vai ter mais facilidade Para puxar o contra-ataque Para jogar no meio Aí vem o Flamengo Pela esquerda Com a Tirson Será que ele sente Que pode definir o jogo Para tentar um terceiro gol Partiu a Tirson Tem o Romário Voltou para o baixinho Agora curta Aí o Galvão Conhece os atalhos Do campo Chegou lá Para fazer o corte Donizete Mergulhante Chega a sua marcação E o Cerdeiro Foi na dura Ele mergulhou Antes da marcação chegar Aí você reviu o lance Donizete parece Que está fora de tempo Ele está sempre Adiantando um pouco Mais a bola Agora ele adiantou Quando viu que o Jorginho Entrou Ele deu um voo Cerdeiro foi na onda Ele marcou a falta De forma errada Aí o Donizete de novo Sempre o Luiz Alberto Em cima dele Deu duro por trás Donizete Cerdeiro marca agora A falta do Donizete Ele reclama Não gosta De imediato A Globo mostra Para você a imagem O detalhe do lance Para que você não tenha Nenhuma dúvida Aí Danildo Aperta a marcação O Vasco Aperta a saída de bola O Flamengo Começa a se complicar E no meio campo Aí o Klemmer Bate para a frente De qualquer uma dele Danildo Não acha a bola Aí vem o Atilson Botou na frente O Romário Malandro Ficou no chão Dizendo que o Nasa Tinha cometido a falta O Bastinho reclama Ele não vai de reclamar Aula Miranda Tenta lá a antecipação O Rodrigo Mendes O Romário saindo O Luiz Alberto Chega a dar um bico Na bola Já tem outro O Vasco tem pressa Dois para o Flamengo Para o Vasco O Donizete Ficou no chão de novo E aí a falta marcada Outra vez em cima Do Donizete Claudio Vinícius Cerdeira Vai marcando tudo A torcida do Vasco Grita Canta Empurra o seu time O torcida do Flamengo Fica quieta O Donizete Pede para a galera Gritar O Flamengo e Vasco Estão decidindo Título da Taça Agora o Vasco Tem outra decisão Quarta-feira Contra o Palmeiras Comensão Januária O jogo de volta Da Libertadores Olha o cruzamento Bola para a área Primeiro corte do Flamengo Depois se atrapalha Por Lafabon e Beto Aula Miranda Pressão total do Vasco No princípio do segundo tempo Vamos já nos aproximando Dos seis minutos Aí fera de bola Para Paulo Miranda Posição legal Cruzamento O Kramer não foi Meteu uma cabeça Na bola Fábio Baiano E segue o escanteio Poxa Não ia sair Mas saiu Para ali De lado Foi apenas lateral Correu por sobre a linha E apenas lateral Felipe Beto na marcação No primeiro combate Assim foi o primeiro O tempo inteiro Era Beto Quem dava O primeiro combate O Divan vai para a área Ele que fez o gol Vai chegando Mauro Gavão Volta por lá Também do Lisete Aí a cobrança Vem por baixo O Divan tenta Vejo o corte de cabeça O Rodrigo Tenta ser rápido Na saída do contra-ataque Flamengo Deve ser assim Que o Carlinhos Quer jogar A Tiffson passou Prendeu a bola demais O Iraniudo Agora começa de novo O Flamengo O Rodrigo Romário Mandoni Logo jogar lá Para a direita No Leandro Que tocou para Romário Ajeita no pé Tentou bater de virada Para pegar de surpresa A marcação do Nasa Não pegou tão bem Na bola Fica lá Abre os braços Reclama o Romário Dois a um Flamengo Atirso E Romário Para o Flamengo O Divan Para o Vasco De qualquer maneira Devolve Ganhou o prêmio Na bola chutada Mais longe ali O zagueiro Fabão Lobe você Uma nova emoção A cada dia Flex breve Itaú O plano Que garante Seus planos Aí fica difícil A saída do Vasco Ali pela entrada Da sua área Este é o Nasa Confira que vamos Passando os sete minutos Dois para o Flamengo Para o Vasco Toque mal feito Na tentativa De contato com o Juninho Lateral é do Flamengo Aí o Atirso Romário vem buscar Nasa em cima dele Iranildo Daí para Beto Romário se mexe Tentativa do toque Para o Romário De novo o Beto Felipe esperto Fez o toque E já vai para a finta Já deixou o Iranildo Para trás E solteou A arrancada fantástica Luiz o drible Em cima do Rodrigo Aí ele botou Para Ramon Luizão aberto Lá pela esquerda Foi para cima Na marcação do Fabão Tenta o toque Pelo meio Agora passa Frente do Ramão E chega para a defesa Do Flamengo Rapidinho com o Atirso É o Felipe Do lado O Atirso do outro Mas que safra é essa De laterais e esquerdos No futebol brasileiro Que coisa fantástica Tem Roberto Carlos Tem Felipe Tem Serginho Tem Júnior do Palmeiras Tem Atirso do Flamengo É impressionante A facilidade E acaba tendo Existindo injustiça 65 ou 66 Seriam titulares De qualquer seleção Do mundo E só dois deles Para ser convocados E o resto tem que ficar Olhando de fora Foi impressionante Numa posição Com tantos craques É verdade Tem muita facilidade E tem pouca facilidade Pelo lado direito Nós temos aí Atualmente Apenas no Cafrui E esse que está com a bola O Zé Maria Que são os nossos Dois laterais Pela direita Vai o Zé Maria Juninho Faz a finta Em cima do Rodrigo Tenta Tenta o cruzamento O mando é certo O mando é certo Nesse caso Porque lance de bola Na área De bola Em jogo Tudo bem Agora um impedimento Desse Que estava impedido Que o Bandeira deu Ele não dá Porque o goleiro Fez a defesa Olha lá como estava impedido Dá a prova Como estava impedido Não é melhor marcar O impedimento Para não ter discussão Não Ainda mais porque O goleiro defendeu E aí saiu jogando rápido Se ele marca o tiro O impedimento Ele para o jogo E termina aquela dinâmica Do jogo E o Flamengo Seria prejudicado Porque já estava Levando a bola para o ataque Para fazer uma outra pergunta Quando é falta Se dá a lei levantada Porque a falta É no momento da falta O impedimento Ele é marcado Na saída da bola Então quando tem a cabeçada Tem a defesa Tudo isso já está irregular Exatamente Mas o hábito Tem frações de segundos Para marcar Para isso Porque o hábito Pode evitar de parar o jogo O hábito tem que evitar De toda hora estar ficando Que isso atrapalhe o jogador Aí vem o Flamengo Beto botou na frente Para o Leandro Tenta abrir o espaço Mauro Galvão Gira para trás e corta Recupera o Flamengo Bola para o Romário De qualquer maneira Zé Maria foi quem tirou Beto insiste Toca de cabeça Para o Leandro Bata o giro Para o gol O impedimento está marcado Agora subiu a bandeira Do outro lado Do Elson Passos E você vai ver Que existe realmente O impedimento No momento da cabeçada Quando fez o toque de cabeça O Beto está isolado A frente ali o Leandro Em cima da pinta A gente vai lá E mostra a imagem Para você Uma viagem à ilha Onde o ano 2000 Vai chegar primeiro O reino de Tonga Daqui a pouco No Fantástico O técnico Antônio Lopes Conversa com o Wagner Daqui a pouco No time do Vasco Vai começar A usar o banco de luxo Que ele teve O jogador do Vasco Saiu todos Para o aquecimento O Lopes está conversando Com o Wagner Do Cendela Marcou a falta Em cima do Jolinho O Wagner Vem de uma recuperação De uma artroscopia Que fez no joelho Uma recuperação Até acima do esperado Os méritos não imaginavam Que ele pudesse Estar à posta hoje Ai, Juninho Para a cobrança 11 minutos O segundo tempo O Divão na área Vai, Calimari Vai, Calimari Vai, Tocca de cabeça O Clemmer O Donizete Fica desesperado Porque ele está esperando Esse gol há mais de dois meses E o Clemmer Chegou para fazer a defesa Agora foi falta Em cima do Romário Aí o baixinho Com pressa Faz a cobrança E aí, por que Que o Jules Mandeu voltar Bateu fora No local da Falca Falca foi no meio do campo Ele bateu Cinco metros na frente Para tirar vantagem O esquerdeiro Certadamente Quando eu voltar Em relação ao Donizete São quase três meses De jejum O último gol dele Foi marcado no dia 27 de janeiro Na derrota do Vasco Para o Fluminense Por 4 a 2 Aí o Flamengo Tem a falta Não tem pressa Vai vencendo 2 a 1 Passamos dos 12 minutos Deste segundo tempo Dois para o Flamengo Para o Vasco Fez bem o corte lá atrás Mauro Galvão Ramon domina Bota pra frente Pra Luizão Capitou a falta Nele Chegou lá Com tudo O Fabão Chegou acometendo A falta em cima Do Luizão Aí o Vasco Na cobrança E Paulo Miranda A enfiada de bola Para Juninho Aqui pela direita Chegou o Rodrigo De qualquer maneira Deu um pico na bola Ela tocou ali No Juninho O lateral Além da posição do Rodrigo Ali Falcão Ele não foi pra frente Não ficou ali mesmo Mas ele não marca ninguém Não tem nem cacuete de marcar E não só isso Ele dá agora condições Ao Juninho De atacar muito mais Se o Juninho Estava jogando Como segundo volante Aqui atrás Na medida que o Nasa Marca o Romário E precisa compor Dois jogadores E Juninho Agora pode sair tranquilo E vai fazer Um a um Contra o Rodrigo Mesmo Aí ele leva a vantagem Olha o Flamengo A chance Iranildo Tentou a abertura Para o Romário E Nasa Salvou o Vasco Eram três Do Flamengo Contra dois Do Vasco Quando Iranildo Tentou o toque O Nasa Salvou E o Romário Tava tudo isso E o Mauro Galvão Ficou caído Sentindo no ataque Aí desestabilizou Ali a defesa do Vasco Ele já se levantou Mas está mancando Ainda o capitão do Vasco Puxando ali a perna direita Levando a mão Na coxa direita Vem o Vasco Para o ataque Donizete Botou para Ramon Acompanha o Rodrigo Mais atrás Clemer não quer saber De brincadeira Bate para frente Aí o Paulo Miranda Jogou para cima E me complicou A vida do Nasa Olha como o Romário Sabe proteger a bola Olha como ele faz Ali para proteger a bola Mesmo o menor Ele botou o corpo Deixou a bola descer E o Nasa Ficou desesperado Atrás dele Tentando chegar na bola E não conseguia E depois ele fez falta Desequilibrou E derrubou E o outro ia sair Aí o Mauro Galvão Já vai se recuperando Da pancada Na coxa direita Juninho Outra vez O capitão Mauro Galvão Se manda O Vasco Vai inteiro para cima O resultado Isso é bom para o Flamengo Dois para o Flamengo Para o Vasco O Vasco quer um empate Porque o empate Ele dá o título É melhor saldo de gols Apesar de eles terem O mesmo número De pontos ganhos Aí Ramon Tenta achar um espaço Para o chute Mais abertura Para Zé Maria A Tirson Vem em cima dele Zé tenta a fita Deu duro a Tirson Tomou na boa Já parte com a bola dominada Lá vai a Tirson Iranildo corre Ele toca no Iranildo Iranildo tenta Demolução Não está bem no jogo O Iranildo perde mais uma Já já a torcida Vai começar a gritar Caio Vai ver Valor Miranda Sai E o Cerdeira Marca a volta Globo em você Uma nova emoção A cada dia Skol A cerveja Que desce redondo Aí a Tirson No lançamento Para Romário Ele se projetou De mais a frente E reclamou da Tirson Porque o Atirson Ameaçou lançar Ele partiu O Atirson Recolheu o lançamento Quando fez no segundo Movimento O Romário Já estava impedido Olha só Olha só Joga logo Disse o Romário Ali Aí sai Zé Maria Aqui pela direita Veio por baixo Chegou na bola O Fabão Lateral do Vasco O Julinho O Carlinhos Reclama Se irrita Com a marcação Com a falta De marcação No time Boa alteração Do Lopes Falcão Esse jogador O Wagner Quando entra Entra sempre muito bem Porque o jogador Dá ritmo Marca e sabe Sair pro jogo O Ramon Não vinha bem no jogo O Lopes Reclamava dele No primeiro tempo Até que o Lopes Exigia dele Uma marcação Mais na lateral De ele Coisa que ele não sabe fazer O Wagner Vai dar consistência E deve liberar A princípio O jogador O Julinho Para encostar Um pouquinho Mais nos dois Da frente A torcida Pede o Caio A galera gritando E ele já conversa Com o Carlinhos O Iranildo Tá aí o Caio Conversando com o Carlinhos O Iranildo Não sei se ele vai Entrar no lugar Do Iranildo Mas por enquanto Ele ficou devendo Pra galera E o Caio É um fenômeno No Flamengo Porque ele é reserva Do time Adorado pela torcida Sai o Iranildo O Flamengo Vai ser absolutamente Ofensivo O Caio É ainda mais Ofensivo Que o Iranildo É Isso vai dar Muito espaço Ao time do Vasco Para jogar no meio campo Agora quando a bola Chegar na frente O Flamengo Vai ter o Romário Vai ter o Caio Vai ter o Leandro Eu não sei como é Que o Lopes vai fazer Para compor a marcação Agora não tem mais Vibro Alguém vai jogar Em cima do Galvão E consequentemente O Flamengo Vai ter muito espaço Mas o Vasco Vai ter também Espaço do meio Vamos ter um jogo De muito espaço Daqui pra frente É um bom Pro torcedor Atrás do gol Um time e o outro Aí o Caio Wagner recebe Na sua primeira participação Vai sair o Anildo Pra entrada do Caio Aí o Vasco tenta Outra vez Por lá o Wagner Aí vai entrando Com a número 16 No lateral do Flamengo O Cláudio Vinícius Cerdeiro não viu A sinalização aqui Do árbitro reserva Mandou Feita a cobrança Ele continua Não olhando pra cá A potência Só agora Agora não Aí o Caio Portanto pra entrar No lugar do Iranildo Caio 16 No lugar do Iranildo Camisa 10 O Caio participou De todos os jogos Do Flamengo Do Carioca Até aqui E só em um deles Foi titular O Flamengo golaria Na primeira rodada Em todos os outros Entrou no segundo tempo Aí o Caio Que é o xodó Da galera do Flamengo Lançamento Pra Leandro Ele gira o corpo Beto se mexe Por ali Toca mais atrás Fábio Baiano Aí a primeira Participação do Caio Ele já vai pra cima Na marcação Do Paulo Miranda Aí o Rodrigo Fica sem saída O time do Flamengo Ele toca mais atrás Esse é o Fabão Fábio Baiano Luizão chega na marcação Em cima dele Faz o toque errado Wagner já recupera Para o Vasco Deu duro por baixo Da marcação Beto Fez o toque O lateral é do Vasco Aí o Luizão Mauro Galvão São as emoções Da decisão Da Taça Guarabara Primeiro turno Do Campeonato Carioca Um Campeonato Carioca De grandes rendas De muito público De belos jogos Campeonato que nos últimos Dois anos Não conseguia nem terminar Agora tá Recuperado Aí vem o Vasco Felipe Abertura com o Wagner O Vasco Que ganhou o torneio Rio-São Paulo Que tá aí na batalha Pra tentar ser Bicampeão da Libertadores Joga quarta-feira O jogo decisivo Contra o Palmeiras Vasco papão de títulos Quer mais um Pra coleção A Estatação Guanabara O Flamengo quer terminar Com essa sequência De vitórias e conquistas Do Vasco Estamos com 19 minutos No segundo tempo Dois para o Flamengo Para o Vasco Aí Luizão Fabão na marcação Luizão esperto Melhor pra Fabão Que lhe tomou a bola Olha o Mauro Galvão De tal Se manda toda hora Pro ataque Malandro esperto Foi no corpo do Fabão O juiz mandou seguir Nasa Tomou na boa Tirou do Leandro Girou lá na frente Da marcação Ergue os braços Balança ali O braço Beto E vem um cartão amarelo Aí Fábio Maiano E Felipe É isso? Exatamente Os dois estavam ali Se hostilizando Se empurrando E o Cerdeiro foi lá Achou por bem Amarelar os dois Daqui a pouco Vai entrar o artilheiro Do Vasco Na temporada 99 O atacante Guilherme Com a camisa 18 E tome atacante Aí Falcão Os técnicos Estão querendo Partir pra cima É mas eu acho Aqui que ele vai Tirar o Luizão Que não vem bem no jogo Está voltando agora Acho que ele vai Colocar um jogador Que está mais Com o ritmo de jogo Do que o Luizão Passou em branco Passou em branco No lance O Atilson Lá vem Zé Maria Rodrigo chega na marcação Dona Izete Tenta a falta Nele por trás Cerdeiro manda seguir Existiu ali a falta Reclama com razão O Lopes Olha o Atilson Com uma puxada Que ele faz Da tentativa do Romário Chegou no Asa Fez o corte O jogador do Flamengo Normalmente a gente diz Bateram cabeça Eles bateram canela Zé Maria vai ser expulso Ele e também O Luiz Alberto Os dois estão expulsos Primeiro o Luiz Alberto Chegou no Zé Maria Quer ver? Veja só Olha só Os dois ali Zé Maria empurra Deu um tapa ali Na orelha do Zé Maria O Luiz Alberto O Zé Maria vai lá E dá um empurrão Na orelha do outro Quer dizer, ninguém Empurra daqui Empurra dali Absolutamente desnecessário Os dois expulsos Cerdeiro até lá Para isso, né? Claro A regra é clara Se agrediram mutuamente Os dois Está lá na regra Bateu na orelha É expulso Claro Isso é agressão Isso é auto-utilidade Isso é agressão De respeito E num jogo desse Perder a cabeça Acerta o Cerdeiro Papel feio De Zé Maria E de Luiz Alberto O Zé Maria Além do cartão vermelho Levou uma bronca Do Antônio Lopes Aí o lançamento Para o Vasco Chegando Lá no meio do caminho Tirou a bola O Fabão Muda tudo, hein, Falcão? Fica tudo diferente Perde um jogador de apoio Pela direita O time do Vasco Perde um marcador importante Na defesa do Flamengo E vai sobrar mais espaço ainda Que agora Fora os goleiros São nove de cada lado É E a tendência é essa Agora O Vasco perde o jogador Importante Que é o jogador de apoio Mas ele deve colocar Talvez o Juninho Trabalhando no lado direito Como os dois times Estão muito ofensivos Não perde muito Em relação ao apoio qualificado Perde na hora de ser Que defender Porque o Juninho Não tem aquela interesse Que defender do Zé Maria E o Flamengo Vai mexer Tá com o número 13 ali Justamente pra tentar Compor com a expulsão Do Luzal É o Fabiano Aí o lançamento Aqui na direita Pra Juninho O Flamengo tem que botar Algum zagueiro ali Vai entrar o Fabiano Daqui a pouco Por baixo a marcação Em cima de Juninho Recupera a posse De Bolo Vasco Paulo Miranda Ele que recebe Já vai pra cima Rodrigo Lançamento pra área Dominou Lá no meio O Guilherme Mal entrou Já chegou Rasgando Pra cima da defesa E confirmando a alteração Ele entrou O Guilherme Camisa 18 Entrou mesmo Do lugar do Luizão Em relação a Zé Maria Foi a primeira expulsão Do Vasco Nesse Campeonato Carioca Até agora E vai sair Leandro No Flamengo Guilherme 18 Do lugar de Luizão Já fez a primeira jogada Já já vai sair Vai sair agora E os jogadores do Vasco Não queriam Que a substituição Fosse feita Porque o Flamengo Vai colocar um zagueiro Ali pra aquela marcação Na área O Cláudio Vinicendeira Manda que o Leandro Saia pela linha de fundo Pra não perder mais tempo E entra o Fabiano Número 13 No lugar do Leandro Vai recompor ali A zaga do Flamengo Felipe esperto Bateu cruzado Marcação dura em cima dele Romário ajudando ali atrás A marcação em cima do Felipe Aí o Romário em cima do Felipe Passando as pernas do Beto Aí ele toca pra Romário Vai tentar ligar o contra-ataque O Flamengo Já tocou na direita Já partiu O Flamengo por lá Caiu na enfiada de bola Pra Rodrigo Bobeou o jogador do Vasco O Rodrigo levou vantagem Aí você tá vendo aí o Caio Foi do Rodrigo pro Caio E não do Caio pro Rodrigo Recebeu a Tirson Lace legal Ele perde a passada E perde o gol Ele quis dar o toque de lado Pro Romário Que vinha fechando pelo meio Você viu lá Como perdeu Grande chance O time do Flamengo O Globo e você Uma nova emoção A cada dia Aí o Juninho Descola o lançamento A marca oficial do Brasileiro Lá atrás do Plano 24 minutos Você vê que não existia impedimento ali A posição legal Quando ele recebe Lace difícil Mas foi legal Ele perdeu a passada Quando tentou dar o toque pro Romário Sai de baixo As confusões de uma família Que é um escândalo Hoje e depois do Fantástico É a vez da torcida do Flamengo Gritar de novo Até agora gritou A do Vasco no segundo tempo Agora responde A torcida do Flamengo Sente que pode ser um bom momento Aí o Caio recebe Faz abertura pra Tirson Romário pedindo na área Também Rodrigo A bola tocou nas costas do Wagner Na tentativa do Rodrigo Fica o domínio de Odivan Aí vem o Vasco com o Felipe A enviada de bola O Vinicius Cerdeiro O Vinicius Cerdeiro está marcando a falta No nome você Uma nova emoção a cada dia Top A marca oficial do Brasileiro Essa é a torcida do Flamengo gritando no Maracanã Aí vai o Caio Tentativa com o Romário Errou Voltou no Caio Voltou na frente outra vez pra Romário Forçou muito no passe A bola chega lá atrás pro Carlos Germano Mister M está de volta Liberado pela justiça Ele promete um show Em dose dupla Daqui a pouco no Fantástico Fantástico começa logo depois das emoções do futebol 26 minutos Dois para o Flamengo Para o Vasco O Vasco quer um empate O Flamengo quer segurar o resultado O Flamengo vai à luta Se manda pro ataque Aí o Caio Botou pro Romário O baixinho mergulhou Como se estivesse numa piscina O baixinho mergulhou Olha lá Deu um mergulho legal O Romário Falta do meio campo do Nasa Que vem perseguindo o Romário Desde o início E cartão amarelo pra ele também Ali a nota Parece que existiu a falta Depois da falta ele pulou né Claro Porque o Nasa Deu um carrinho por baixo Também se o baixinho Pula ele leva uma pancada O que houve a falta Houve E cartão amarelo Porque o Nasa Praticou o antejogo 3x3 Empate nos cartões amarelos E nos vermelhos também Um pra cada lado O Romário tem treinado falta também Vamos a 27 minutos Vamos ver quem a gente Tá pra começar ali Bateu rápido o Flamengo O Romário chegou Ele vai mandar voltar E que o Cláudio Vinicius Cerdeira vai dar É o seguinte Toda vez que o juiz Vê contando a barreira Só pode cobrar Depois que ele autorizar Com a pita Ele inclusive mostra o apita Pro jogador que vai cobrar a falta Agora ele tá pedindo calma Vai contar a barreira Depois que ele botar a barreira Vamos ver a seguinte E a pita Aí tá autorizado A Tirson Fabiano Aí o Cláudio Vinicius Cerdeira Tem mais um por ali Contrinho Mendes Fabiano pra bater Em palma esquerda Rodrigo por lá Desistiu Jorginho Volta inteira O time do Vasco Muita demora pra cobrança Vamos desaproximando os 28 A discussão lá do Romário com o Nasa Ficam os dois discutindo O Beto vai se meter ali na barreira também Vai pra cobrança Tá pronto pra cobrar por lá Rodrigo e a Tirson Donizete fica no meio do caminho Perturbando a vida do Atirson ali Momento importante no Maracanã E o Beto não pode ficar pulando não E o Romário continua discutindo com o Cláudio Vinicius Cerdeira E nunca que se cobra a falta E outra vez manda a barreira vir pra trás Isso que o Beto tá fazendo É uma nota que ele não pode Não pode ficar pulando ali Lá vem o Atirson Perno esquerda Bateu Germano Faz a defesa lá atrás Pancada do Atirson Germano Não quis saber De conversa Se abaixou lá O Nasa A bola passou por cima Da cabeça do Nasa Cláudio Vinicius Cerdeira Pediu alguma coisa Aqui pro Juiz Reserva Lá vem o Flamengo Romário Tenta ajeitar Tocou pro Beto Bateu pro gol Jogou pra fora A Globo e você Uma nova emoção a cada dia Em Bratel A única pronta Para o século XXI No finalzinho do clássico Do Campeonato Paulista Lá em São Paulo Guarani E Corinthians jogando Em Campinas Robson Pontes empata Para o Guarani Na comandante de pênalti Um para o Corinthians Um para o Guarani Cerdeira perdeu a caneta E pediu uma caneta Aqui para o Arthur Reserva Quarta-feira tem Libertadores da América Tem o Corinthians recebendo O Jorge Wusterman da Bolívia Precisando de uma vitória simples Vasco e Palmeiras Olha o lançamento Para a área A bobeira da defesa Do Flamengo Todo mundo saiu da bola Deixaram a encrenca Toda para o Clemer Ali atrás O Fabiano caiu junto com ele O Clemer já bateu para frente Coisa feia que o Nasa fez ali Foi matar no peito Não matou no peito Nem passou Aí o Jorginho Flamengo puxa o contra-ataque Aí o Caio tentou bater direto A bola pega na rede Pelo lado de fora O Romário O Romário se desespera Quem vê a confusão Que aconteceu no lance anterior Na outra área Veja só Olha só A bola vai passando Olha lá Fabiano com o Odivan Fabiano não puxou o Odivan ali Fez o pênalti não, Arnaldo? O Odivan Os dois se empurraram mutuamente A bola sobrou Parecia lance de pelado Não houve nada Aí vem o Wagner Ele que já jogou muito nessa posição No Vasco mesmo Aqui pela lateral direita Está no lugar do Zé Maria O Romário se segura ali atrás Quem domina pelo meio é Caio Aí o Jorginho Mauro Galvão chega na frente dele Busca a jogada com o Felipe Lá na esquerda Guilherme está pedindo se lançar Está impedido Agora não está mais Que chegou o Fabiano Aí vem o Felipe Dois na marcação Ele sai lá do Beto Chega junto também o Fabão Fábio Baiano por lá E o Cerdeira Dá apenas o tiro de meta Vamos ver o gol do empate do Guarani 39 minutos Autorizou Sidraque Partiu o Robson Ponte Bateu de pé direito Dois Aí portanto o gol de empate do Guarani Cleber Machado nos mostrando Um para o Corinthians Um para o Guarani Globo e você Uma nova emoção a cada dia Guaraná Brama Light Você numa boa Numa Light Cleber bateu para frente Responde lá atrás Mauro Galvão O esforço do Felipe Não deu para ele O lateral é para o Flamengo 31 minutos O jogo vai ficar dramático Aí Falcão Dramático e agora o Galvão Abandonou a zaga Está jogando como segundo homem De meio campo O Wagner joga como lateral Você já falou no lugar do Zé Maria Mas também é por dentro E o Vasco tem atraso O mais é o Paulo Miranda Dois jogadores do meio campo Quase contra o zagueiro E mais o Edivana sobra O Vasco está menos organizado E que o Flamengo Leva vantagem na expulsão Dos dois jogadores Embora o Vasco tenha um contra-ataque Melhor do que o Flamengo Porque o Donizete é muito rápido Aí vem o Romário Faz o toque para o Rodrigo Botou na frente para o Caio Tentou a tabela Antes da chegada dele Chegou o Nasa Tome lançamento para frente Não é especialidade do Nasa Aí Paulo Miranda Juninho agora recebe Com espaço livre Botou para a direita Para correr do Donizete Do jeito que ele gosta Fez um corte em cima do Fabiano Chegou o Jorginho Tocou na bola E depois bateram o Canela Com o Canela Os dois sentiram Aí o Wagner A Tirson dá duro Melhor para o Wagner Fez a finta Donizete Girou Não chutou A defesa do Flamengo Bate cabeça Um chuta em cima do outro Chegou o Klemmer Pula Chega atropelando tudo Desentendimento do Felipe Lá com o Klemmer Vamos ver o que ele vai fazer O Clorviniz Deixou barato Felipe já cobrou Juninho já encostou Já tocou para o Felipe Lá vem o Vasco apertando O jogo é dramático Lançamento para a área A chance do gol do empate Salvou lá atrás De qualquer maneira Fabão É um jogo para arrebentar O coração do torcedor Bombeou o Caio Paulo Miranda No cruzamento O Klemmer Sai do gol Para acabar com os nervos Do torcedor Seja ele Vascaíno Seja ele rubro negro Lá vem o Vasco de novo 33 Aí Juninho Trabalha para Wagner A enfiada de bola Donizete Olha o Wagner Como é esperto Limpou o lance Em cima do Rodrigo Cruzamento Fábio Baiano tira E o Lopes reclama De que ele mandar pelo alto Por cima Para aproveitar a jogada Com o Guilherme Se manda o Flamengo Rodrigo Último toque Foi do Rodrigo Lateral Do Vasco Parece que passou Uma corrente elétrica No Maracanã Só agora o Cerdeira Pega a caneta Do tipo de 33 e 50 Dois para o Flamengo Para o Vasco O placar no primeiro tempo O Sandor do Vasco Se desespera Porque quer ver o Vasco Chegar ao empate O do Flamengo Se desespera Porque quer que o Flamengo Segure esse 2 a 1 Aí Paulo Miranda Juninho Fez bem a finta Em cima do Rodrigo Aí Juninho Botou na frente Donizete Tentou girar Para o bom jogo Girou direto para fora Jogadores do Vasco Propedindo escanteio O claro Vinícius Cerdeira Atende A sinalização Do Luiz Antônio Leitão Então é escanteio Para o Vasco A Luiz Antônio Leitão Por ali 3 escanteios Favorecendo o Vasco Juninho para o Flamengo Juninho vai para a cobrança O Divão na área Mauro Galvão também Quem é que sobe Mergulha de cabeça Esse impressionante Mauro Galvão Ele vai por cima Ele vem por baixo Um segura a camisa do outro Outro segura a camisa do um Isso na área Amigo Ah não Se o Juiz começar a marcar a pena Toda hora que ele segura a camisa do outro Nós vamos ter uns 40 para o jogo É verdade Virou Praça aí Mas o Juiz tem que marcar ou não? O que eu estou te perguntando é isso O problema todo é o seguinte Primeiro que a bola tem que estar em jogo É antes da cobrança do time de campo E depois Vamos lá Flamengo Aí o contra-ataque do Flamengo Fábio Baiano Partiu pela direita Arriscou Arriscou Bateu o Carlos Germano Faz outra defesa Fábio Baiano e Edivan Saúde de lado a lado Último toque foi do Fábio Baiano Germano já tem pressa na cobrança do time de meta E a repetição do lance Bola saiu Oval ali da pancada que deu nela o Fábio Baiano É o cheiro de bico Aí o Wagner Do um lado e do outro Flamengo se segura e quando sai sai no contra-ataque Mas não tem um time para se segurar É um time extremamente ofensivo pela escalação Que deixou o Carlinhos Aí fica curioso Falcão O Flamengo joga atrás com um time ofensivo É e por isso tem um contra-ataque rápido Porque o jogador sabe chegar na frete E o Vasco também está chegando É um jogo ainda muito aberto Como não se sabe o que vai acontecer Porque os dois times estão no ataque 36 no segundo tempo De arrebentar o coração Bateu direto para o gol Juninho O Clemer foi lá e pegou O Divan já estava por lá Saída no Atisso aqui Complicou a vida do Atisso Falta do Juninho em cima do Atisso O Juninho chegou por trás Cometeu a falta em cima do Atisso Cometeu nada Não houve nada Isso caiu de malandro Atisso dobrou o joelho No momento desse Decisão Faltando menos de 10 minutos Vale tudo Aí o lançamento na frente lá para o Caio A partir de agora também São Paulo Que estava acompanhando Guarani e Corinthians Termina um a um Vai acompanhar os momentos finais E dramáticos Neste grande jogo aqui no Maracanã Dois para o Flamengo Para o Vasco Jogo dramático Estamos a 37 no segundo tempo Arrisca Jorginho bate de longe Bate muito mal Para São Paulo Que não estava vendo Tem uma ideia Já já nós vamos mostrar Aqui o Maracanã Completamente lotado Bonito o Maracanã Absolutamente lotado Porque São Paulo A capital E o estado de São Paulo Estavam acompanhando Corinthians e Guarani Guarani e Corinthians Melhor dizendo Um a um Terminou o jogo Olha só que bonita a imagem Assim está todo o Maracanã Todo ele Torcida do Flamengo De um lado Do Vasco Perdão do outro Um lindo espetáculo Um grande jogo E agora haja coração 37 e 30 Segundo tempo Falta de Odivan E cartão amarelo Para o zagueiro do Vasco Odivan foi driblado E agarrou o adversário Claramente Praticando antejogo Correto a aplicação Do cartão amarelo Vamos para 38 minutos No segundo tempo O Flamengo fez 2 a 0 No primeiro tempo O Vasco descontou Ainda no primeiro tempo A placar no primeiro tempo 2 a 1 Bola batida Para o gol Germano está curioso Germano está rebatendo Todas as bolas Mas sempre com firmeza Olha o cruzamento Na área Fechou o Rodrigo Germano Essa não teve rebote Um show de dois goleiros também Germano do lado E o Klemmer do outro E o bom desse jogo Faltando aí 7 minutos 7 minutos Para terminar E mais os acréscimos O Flamengo Não tem Tem um time no campo Que não tem característica De segurar o resultado Por isso vai atacar Porque o Flamengo Tem 4 jogadores de frente E o Vasco Também não pode ficar atrás Porque tem que buscar o empate Por isso vai ser lá e cá Aí o Felipe Tenta a finta ali pelo meio Por baixo A falta em cima dele Falta do Jorginho Deu por trás Acaba até o cartão amarelo Se quiser o juiz Aí o Felipe Mais do que nunca Agora ele raspou a cabeça Deixou só aquele tupetinho Ali na frente Aí o Wagner Que volta de cirurgia No joelho Volta com vontade Finta no atirso O cruzamento Quem é que sobe O toque de cabeça Subiu sozinho O Guilherme Subiu sozinho Fez a pose correta Cabecear pra baixo Vai no cruzamento Do Wagner Vamos sobe O Guilherme Mete a cabeça Agora vai à direita Do gol do Klemmer O Guilherme que fez de cabeça O gol Do empate contra o Palmeiras Durante a semana Pela luta Passa a Libertadores Ele que é o artilheiro Do Vasco em 99 Dez gols Matou Embora seja reserva Nessa equipe 39 minutos Do segundo tempo Daqui a pouquinho Fantástico pra você Grande jogo do Maracanã Dois para o Flamengo Para o Vasco Agora amigo É coração na ponta Da chuteira Restando aí Seis minutos Pra decisão Do primeiro turno Do Campeonato Carioca Da Taça Guanabara O Vasco Tem o direito Do empate Eles tem o mesmo Número de pontos Mas o Vasco Tem o melhor saldo De gols Flamengo vai vencendo Por 2x1 Por enquanto Vai dando o Flamengo Flamengo se segura Nos 2x1 O Vasco quer tentar O empate Aí vem o Vasco Aí o Wagner Quem recebe É Juninho Aí um toque Pra Paulo Miranda Botou no meio Pra Wagner De novo pra Paulo Miranda Abertura na esquerda Pra Felipe Toca pro meio Se segura O Flamengo Gira de qualquer maneira Rodrigo Dá um bico na bola Joga pela linha De lado O Rodrigo Mendes E aí o Juninho Leva vantagem O Vasco Deu além da vantagem O Cláudio Vinicius Sendeira Bom juiz Este é Wagner Agora se fecha o Flamengo Aí o Divan Vem inteiro O time do Vasco Cada um teve um jogador expulso Zé Maria pelo Vasco E o Zalberto pelo Flamengo O Cláudio Galvão Toca de lado O jogador do Vasco O jogador do Vasco foi calçado O jogador do Vasco foi calçado Aí vem bola na área 65 faltas É muita falta, hein amigo 75, né? Olha o cruzamento O lançamento O Clêmer no fundo O Dorisete tocou a cabeça na bola 41 minutos no segundo tempo Vale o título da Taça Guanabara Se segura como pode o Flamengo Vai pra cima com tudo O Vasco 2x1 pro Flamengo E outra vez o jogo está paralisado O Wagner chegou cometendo a falta O número elevado de falta É pela disposição das duas equipes O jogo não foi violento Não está sendo violento As duas expulsões Foi um ato isolado Agora a disposição A raça A vontade de vencer Das duas equipes Fazem esse número elevado de falta Era tudo que a gente queria ver Porque esse é o clássico da paz É o clássico da paz aqui Este grito Pela paz Este grito contra a violência Em todo o Brasil Por parte dos times Da torcida Isso que a gente queria ver O jogo brigado na bola Os torcidas até agora Se comportando muito bem Fábio Baiano faz o corte de lá Se segura O Flamengo vai pra cima O Vasco Aí Juninho Trabalha Juninho Um gigante em campo Lutando muito Correndo muito Jogando por todos os lados do campo Olha o lançamento Na tentativa do Wagner A Tirson tirou de direito O pé que não é bom Rodrigo Mendes Tenta ter calma O Flamengo Aí Fábio Baiano O lançamento cai E vai atrás da bola Chega também o Odivan Toca mais atrás Pra Germano Calma do Germano Bate pra frente De qualquer maneira Quem vai subir No meio Guilherme E Jorginho Melhora a sobra De Mauro Galvão Faz abertura Pra Felipe Que foi atacante O jogo inteiro O toque no meio Pro atireiro Guilherme Puxa mais atrás Puxa mais atrás pra Juninho Vem o Vasco Vem pra cima Vai pro sufoco Tenta sufocar o time do Flamengo Donizete tem a chance Chega se recuperando Rodrigo dá o carrinho Pra cima dele Quando o Donizete Tentou o domínio da bola Fabiano Chegou por baixo Deu o carrinho E é escanteio Pro Vasco Antônio Lopes Autoriza o Nasa Ficando mano a mano Com o Romário Abre mão dos outros jogadores Só Nasa e Romário No meio campo Os outros todos Estão na área do Flamengo Aí Wagner Pra cobrança 43 minutos Todo o time do Vasco Ali no ataque Olha o lançar metrária Quem sobe A Biu Júnior subiu O Romário aí Recebe Com categoria Faz o toque no meio Pra Fábio Baiano O baixinho Parte ao lado dele Caio mais atrás Romário partiu Fábio Baiano prende Tenta levar sozinho Tocou pra Romário Ficou no chão Pediu a falta O juiz não deu A Tirso e Romário Fizeram os gols do Flamengo O Divã fez o do Vasco Lá vem Felipe Alaycar Que grande jogo Desde o início assim 43 e 40 Este é Juninho O Beto ficaria à sua frente Faz o toque pra Wagner Outra vez pra Juninho Lançamento pra área Saiu do gol A sobra do Donizete Tá sentindo o Klemmer Mesmo assim a bola do Donizete Foi pra fora Falta do Guilherme no goleiro O Guilherme pulou no goleiro E não na bola Ele olhou pro goleiro E pulou sobre o goleiro Pra derrubar o goleiro Tá certo Juninho E além da marcação da falta Cartão amarelo pro Guilherme 44 no segundo tempo E Antônio Lopes agora Cobra dos jogadores Que exijam do árbitro Cláudio Cerdeira Um desconto Grande Enfim Que dê um desconto Bastante razoável Enquanto os árbitros reservas Também aguardam aqui A orientação do Cláudio Cerdeira Em relação A quantos minutos Ele vai dar de acréscimo 5 cartões amarelos pro Vasco 3 cartões amarelos pro Flamengo 2 cartões vermelho Um pra cada lado Um pra Zé Maria do Vasco Outro pra Luiz Alberto do Flamengo 2 para o Flamengo 1 para o Vasco Vamos chegar já Aos 45 minutos Vamos ver qual é o acréscimo Que vai dar o Cláudio Lopes Cerdeira Ele vem aqui Próximo à lateral Acho que vai dar 5 4 minutos 4 minutos O dirigente do Flamengo O dirigente do Flamengo Vai ali na beira do campo Pra pressionar a arbitragem Eugênio Onça O dirigente do Flamengo Fica revoltado Isso é feio Isso não tem nada que fazer não Se o dirigente ficar no banco É pra ficar lá quieto Dá expulso Dá expulso o Eugênio Onça 45 Ele tinha dado 4 aos 45 Vamos ver agora 4 minutos ele deu agora Vamos ter que ir agora Até 49 e 30 Ele quer que o Eugênio Onça Seja retirado dali Agora tem uma multidão O dirigente do Flamengo Da lateral do campo Quando ele deu 4 Estamos com 45 Agora já vamos pra 46 Quer dizer Teri que levar até 50 É isso Arnaldo? Exatamente É impressionante A invasão de campo Nos finais dos campeonatos Aqui no Rio de Janeiro Já tornou uma rotina Mas é uma coisa muito feia Que estrada o espetáculo Tá faltando acertar só isso De resto foi tudo bonito Faltou acertar isso Fábio Baiano Bate de lado de qualquer maneira 46 minutos Arraja coração Torcedor Vai cair no torcedor rubro-negro Em todo o Brasil O Brasil acompanhando a final Do primeiro turno Do futebol carioca Mauro Galvão Trabalha com o Felipe O Flamengo se fecha Todo ali atrás Exceção é o Romário Que está no meio-campo Sempre marcado pelo Nasa Aí Juninho Este é Paulo Miranda Dá duro o Flamengo O Caio tomou na boa Três do Flamengo Contra dois Do Vasco Romário Partiu a Tirson na esquerda O lançamento é pra ele Aí recebe a Tirson Caio vai pelo meio Ainda Tirson bateu pro gol Agora passa a frente de Carlos O Caio ficou angustiado Desesperado Ele estava livre ali no meio Olha o Romário como briga Ele, Mauro Galvão Dois gigantes do futebol brasileiro Um com 38 anos Um com 38 anos Sei lá 33 Dois gigantes do futebol brasileiro Olha o Dorizete 47 Faz a finta o Pantera Foi pro chão Mergulhou ali com o Fabiano Marcou a falta Cláudio Vinícius Cerdeira O Vasco tem toda a pressa do mundo O Flamengo se segura 47 e 20 no Maracanã Ninguém deixa o Maracanã As mais de 100 mil pessoas aqui presentes Ninguém tira os olhos do jogo Vamos com 47 e 30 Juninho vai pra cobrança Acho que essa até o Romário vai ajudar ali atrás Lopes pede a cobrança logo Manda ele cobrar pro cima Tem Mauro Galvão Tem Edivan e tem Guilherme É a força da jogada aérea do Vasco Olha o cruzamento Quem sabe subiu de cabeça É difícil Falcão agora com a sua experiência É difícil você ter um posicionamento pra cabecear Porque vem todo mundo no corpo né É e aí a regra é a seguinte O ataqueiro não pode cabecear Porque o jogo tá terminando E o Flamengo sabe que essa Esse momento é uma jogada forte do Vasco Então cada um segura Se empurra não pode cabecear Aí tem que ter uma certa criatividade Mas a bola foi muito bem batida pelo Julinho Forte Pra que o jogador do Vasco entrasse no primeiro par 48 Pelo que prometeu o Cerdeira Tem que dar mais dois Ele ia até 49 Mas quando ele ia até 49 O jogo ficou paralisado por mais um minuto Boa vitória de Arnaldo Muito boa em tratando-se da dificuldade Que o espetáculo apresentou Manteve a disciplina Expulsou dois jogadores corretamente Manteve a sua autoridade Exerceu a sua autoridade Isso que é importante Lançamento pra Tirson Ele recebe junto ali ali de fundo O Flamengo tenta prender a bola no ataque Olha o cruzamento pra Romário O baixinho ajeita no peito Aí ele é terrível De graça Um passe de letra Batida pro gol do Beto O Romário deu um passe de letra Ele tá cheio de graça O Romário Ele que foi convocado de novo Pra seleção brasileira Vamos pra 49 Vai terminar o clássico no Maracanã Dois para o Flamengo Um para o Vasco Com dois a um O Flamengo é campeão Se o Vasco empatar O campeão será o Vasco Minuto final no Maracanã Aí o Rodrigo Prende juntaria de lado Não dá nem pra ver a bola O que esse povo todo tá fazendo aí Aí no Rodrigo Olha o lançamento O Divan recebe 49 e 15 E o braço Cláudio Vinícius Cerdeira Final de jogo no Maracanã O Flamengo conquista Taça Guanabara A festa é rubro negra no Maracanã Galvão Aqui com o Romário A conquista desse lado Da Patasta Guanabara Vai Uma homenagem Pra toda a torcida E dedico Também esse título Com muito carinho A minha vovó Que tá no hospital E eu tenho certeza Que vai sair Do momento que ela tá Pra se memorar Isso comigo É chama só Tino Marcos e Renato Ribeiro Continuam ali O Flamengo faz a festa No Maracanã Quebra a sequência De títulos do Vasco O Vasco tem outra grande decisão Na quarta-feira Recebe o Palmeiras Só um dos dois grandes times Do futebol brasileiro O Vasco e o Palmeiras Um deles segue Nas quartas de final Na Libertadores Mas aqui a festa é rubro negra A festa é do Flamengo No Maracanã Leandro balança a camisa Pra torcida E o estádio Fica todo ele Em vermelho e preto Os jogadores do Flamengo Se aproximam aqui da geral Pra saudar os torcedores E aqui os mais festejados A Tixon Fazer um dos gols Numa decisão É algo mais do que forte Que vai ser devido Nesse momento a Tixon Eu acho feliz que teve O jogador Fazer um gol Ainda mais é uma decisão A galera gritar seu nome É até o tempo Que a galera Luiz é campeão Parabéns A torcida Bata Bestino Parabéns Aí portanto A alegria do lateral A Tixon Que fez o primeiro Bata Bestino Obrigado.